da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Nesta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o relatório do Observatório Itaú Cultural sobre a participação da cultura no PIB brasileiro. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Considerações iniciais. Temos aqui a presença da deputada Lohana, eu, deputado professor Clayton, e juntamente com a deputada Macaé Varis, somos autores do requerimento que deu origem a essa reunião. Nesse momento, nós queremos convidar aqueles que se fazem presentes para compor conosco a mesa. Igor Arce Gomes, subsecretário da Subsecretaria de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Convido também a Paula Ziviani, que é pesquisadora em ciências sociais e humanas. Giovana Penido, que é articuladora da Frente da Moda Mineira e ocupante da cadeira de moda da Consec. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a palavra para a deputada Lohana. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui com a gente, nessa reunião, nessa audiência da Comissão de Cultura, presidida pelo meu amigo, deputado professor Clayton, que eu tenho a honra de ser a vice-presidenta, para a gente falar sobre esse assunto tão importante, que é o peso da cultura no PIB mineiro. A gente teve informações importantes no ano passado sobre o impacto da economia criativa no PIB nacional. Então, eu acredito que essa discussão vai ser fundamental e essencial. Pedi a palavra, professor Clayton, pessoal, porque a gente está vivendo um momento muito difícil aqui na casa. Eu não sei quem dos presentes acompanha o processo legislativo e o que está acontecendo na Assembleia de Minas, mas o governador Romeu Zema está como um trator. Aprovou seu aumento de 300% como um trator, fez a reforma administrativa como um trator, e agora ele está tentando dar mais um passo para aderir ao regime de recuperação fiscal. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o regime de recuperação fiscal, mas vai ser o fim do investimento público no Estado de Minas Gerais. E as coisas acontecem ao mesmo tempo aqui. Então, está tendo um debate importante na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e eu estou lá ajudando o nosso bloco no processo de obstrução. Como o professor Clayton é o nosso presidente, ele vai ficar aqui um tempo e a gente vai ficar intercalando. Digo tudo isso para justificar a minha ausência nos próximos minutos, porque eu preciso estar lá e dar uma força para os nossos companheiros de bloco, senão o tratorzão do Zema vai passar na CCJ. Se passar na CCJ, depois só tem fiscalização financeira e orçamentária, terça-feira estão colocando isso em votação. Não dá, não é? Um assunto tão importante desse. Então, a gente está lá para obstruir, eu vou me retirar por isso. Peço um milhão de desculpas, já que eu queria muito estar aqui e acompanhar a nossa audiência. A minha assessoria vai estar presente, e a qualquer momento eu posso voltar. Me desculpem, viu? Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. A gente compreende, de fato, o momento aqui é um momento delicado, e se tem algo que a gente teme é essa questão da adesão ao regime de recuperação fiscal. Vou pedir à consultoria que possa também fazer as inscrições daqueles que queiram assumir aqui a palavra livre no decorrer dessa audiência, para tecer também seus comentários, a participação, as sugestões de um tema tão importante, tão caro, acerca desse relatório do Observatório Cultural da Participação da Cultura no PIB brasileiro. passar a palavra, Igor, que é sempre um parceiro dessa comissão, subsecretário hoje da Subsecretaria de Cultura, de Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, que é alguém que milita na área há mais de 20 anos, apesar de ser jovem, e tem muita propriedade para falar desse assunto que eu tenho certeza que foi devidamente debatido, discutido, exaustivamente discutido entre vocês também, porque é um relatório que traz à luz algo que a gente já suspeitava, mas, ao mesmo tempo, vem confirmar e colocar a cultura no seu devido lugar, inclusive com uma grande surpresa e uma boa surpresa para nós aqui em Minas Gerais. O PIB da cultura está acima da produção da indústria automobilística, o que demonstra que cultura é um espaço de geração de emprego, de renda, e que pode mudar a vida de muita gente. Com a palavra, Igor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, deputado professor Clayton, deputada Lohana, muito obrigado pelo convite mais uma vez, meus demais colegas de mesa, muito encantado e alegre esta tarde para a gente poder discutir os indicadores do PIB da cultura, sobretudo os indicadores do PIB da cultura de Minas Gerais. Eu vou iniciar complementando o meu colega deputado professor Clayton, que falou que nós estamos acima, realmente estamos, na frente do setor automobilístico referente à indústria, porque, se a gente for exportar a cultura, não tenho a menor dúvida que a cultura seria exportada e seria um dos maiores ativos que esse país teria. Mas estamos muito próximos também da indústria da construção civil, abaixo apenas 0,7% da construção civil. Então, acima do setor automobilístico e muito próximo da construção civil, que tanto se fala da construção de prédios, de equipamentos, de pontes, de rodovias e tudo o que se refere à construção civil. Então, é um dado muito importante que o Itaú Cultural nos forneceu recentemente, há uns dois meses. Eu mesmo estive em São Paulo para a publicação desses dados, junto com o Saron, que, inclusive, está até aqui em Belo Horizonte. Ontem e hoje, ele estava aqui para compromissos profissionais. E é muito importante, professor Clayton, destacar a importância de uma empresa do primeiro setor, que é o Itaú, do segundo setor, que é o Itaú, com fins lucrativos, junto com o terceiro setor, que é a fundação do Itaú Cultural, pensar na construção de políticas públicas junto com a gestão pública. Isso não é um dever deles, isso nunca foi um dever do Itaú Cultural, mas eles propiciaram esses números, porque a gente sabe da importância da cultura, sempre falamos, os indicadores da cultura, sempre falamos da geração de emprego e renda, do fomento, mas a gente não tinha dados, a gente não tinha embasamento para isso. E agora nós temos esses dados. Então, sendo muito claro, a cultura, isso é um dado de 2020, porque iniciou-se na pandemia, terminou recentemente, mas a gente acredita que agora é um número, inclusive, superior ao publicado. Mas a cultura refere-se a 3,11% do PIB do país inteiro, e isso gerando aproximadamente 40 bilhões de reais para um país como o Brasil, que é muito próximo a um continente europeu, por exemplo, no que diga a população, no que diga a dimensão. E só em Minas Gerais, esse PIB da cultura se refere a 2,43%. 2,43% somente em Minas Gerais. E dentro desse PIB cultural, eu gostaria de destacar aqui a moda, porque isso é uma pesquisa, é um indicador, inclusive, um parênteses, nós temos aqui, deputado professor Cleiton, muitos colegas da moda aqui hoje, incluindo a Giovana, que sustenta essa base, essa indústria criativa, elaborada, justificada, fundamentada pelo Itaú Cultural. De acordo com eles, esta fonte, nós temos mais de 10 mil empresas destinadas à indústria criativa referente à moda somente em Minas Gerais. e por mais de 10 mil. E é o que mais sobrepõe. Só para vocês terem uma ideia, o segundo colocado, de acordo com também os indicadores do Itaú Cultural, seriam as agências de publicidade, que refere-se à indústria criativa, e ultrapassa 5 mil. É quase que o dobro à moda. A indústria da moda mineira é muito grande, ela é muito forte. E isso o próprio Itaú Cultural nos forneceu com os dados de Minas Gerais. E aí a gente pode alavancar outros dados, tão importantes quanto... E aí entra o artesanato, entra o próprio formento das artes cênicas, das artes plásticas, que é muito importante também, se não me engano, não tenho todos os números de cor, mas a artes plásticas, ela ultrapassa mil empresas referentes à indústria criativa, e todos esses números potencializam a nossa economia, gera empregos, gera renda, gera criatividade, sustenta a criatividade, sustenta a tradição cultural que é tão importante para o nosso Estado de Minas Gerais, e só nós temos. Se a gente for pensar na individualidade do Estado, São Paulo não tem uma identidade. Eu posso falar em vários segmentos culturais. E a criatividade mineira é identificável, sobretudo na moda, sobretudo no artesanato. A gente sabe identificar um objeto do Triângulo Mineiro, a gente sabe identificar um objeto do Vale de Quitionha, nosso famoso Vale de Quitionha, que hoje gera emprego, gera valor, tem o seu próprio valor. Da mesma forma, com demais manifestações artísticas. Então, eu gostaria de reforçar esses números, esses percentuais e desses recursos, porque 40 bilhões de reais não é brincadeira para um país tão importante como o Brasil, e isso foi um dado indicado pelo próprio Itaú Cultural, referente a todo o PIB da cultura. O que Minas Gerais está fazendo com esses números? Como nós estamos pensando para alavancarmos isso? Qual é a reflexão? Eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Qual é a reflexão que Minas Gerais está fazendo com esses números? O que nós estamos fazendo de projetos? Como potencializar esses números? Como a gente profissionalizar? É muito importante a gente trazer a palavra de profissionalização, porque os autônimos não foram computados. e tanta gente fazendo todas essas manifestações, artesanato, moda, teatro, cinema, que ainda não são profissionalizados. A gente ainda tem uma pendência com o Ministério da Cultura, e nós estamos lutando com isso, junto à Margarete Menezes, que é uma grande parceira em todos os encontros que eu tive com ela, que a gente precisa criar os quinais referentes à cultura. Sabe por quê, deputado, e demais colegas? Um bailarino, se quiser hoje emitir uma nota fiscal, ele não vai emitir uma nota fiscal como bailarino, porque não existe esse quinais. E eu posso dar esse exemplo com tantas outras profissões. Quem é que é amigo de ator sabe? Pergunta como um ator, ele declara imposto de renda, como ele emite uma nota fiscal. Ele emite uma nota fiscal. Eu explico para vocês. Ele emite uma nota fiscal como produtor cultural, atuando, porque não existe o quinais de ator. Não existe esse quinais. E não existem diversos outros quinais. Então, pensando de uma forma mais macro, se nós tivermos todos esses quinais, profissionalizarmos esse âmbito cultural, que é tão importante, termos os quinais, os devidos quinais, e os nossos artistas declararem os seus impostos de rendas dentro da sua atividade exercida, nós vamos ter um número com toda certeza maior, e não somente em Minas Gerais, mas no país inteiro. Então, primeiro passo, eu sempre trago isso como pauta, nós precisamos entender que os quinais ainda estão, de uma forma muito insegura no nosso país, referente às manifestações culturais, a gente precisa dar esse passo. E, como Minas Gerais, eu representando o governador Romeu Zema, nós estamos atuando de frente lá em Brasília com essa ação. Uma outra atividade. Eu vou falar do futuro, mas falando também do passado recente, porque os números se referem a ele. Ano passado, nós temos um outro grande empecilho, eu falo em empecilho, que é como a gente trata como um desafio. Na nossa lei do Estado de Minas Gerais, referente à captação de projetos, nós temos um desafio que já está sendo tratado com um projeto de lei decente, que está aqui nesta casa, que é remover ou diminuir a contrapartida fiscal de captação dos projetos, que é uma grande barreira. As empresas falam muito isso, os contadores falam muito isso. Então, se a gente não tem uma captação de projetos ativa, a gente gera menos renda, a gente gera menos emprego, a gente tem menos pessoas dentro da área cultural trabalhando, gerando e podendo contribuir diretamente nesse PIB da cultura. Mesmo assim, no ano passado, com toda essa contrapartida de 35%, quando eu falo contrapartida de 35%, é que uma empresa, para colocar R$ 100 mil na cultura, ela tem que pagar R$ 185 mil. Em outras palavras, é isso. Mesmo com essa contrapartida, nós captamos 88% do recurso destinado ao ICMS, com um trabalho amplo, com muita dedicação de toda a equipe, conscientizando as empresas, conscientizando os contadores, conscientizando os complices, conscientizando o nosso jurídico, para que mais empresas envolvessem na cultura, e assim gerando mais emprego, gerando mais renda, e assim influenciando o nosso PIB da cultura. Foram 88%, com R$ 127 milhões captados, dentro de um cenário de R$ 140 milhões. Este ano, nós temos outro desafio, que é manter a mesma média percentual para que esse PIB da cultura alavanca, porque não faz o menor sentido nós termos os indicadores, publicizá-los, explorá-los, mas não trabalhar com eles. Nós temos que trabalhar com esses dados. Então, nós estamos fazendo isso com a Lei de Centro do Estado, mas nós temos um pênalti, eu diria, que é uma grande oportunidade para a cultura de todo o país, mas, sobretudo, de Minas Gerais, que nós vamos ter, ainda, com a Lei Paulo Gustavo, uma grande, uma enorme oportunidade de descentralizar a cultura, de alavancar esse PIB cultural, de fazer com que esse ciclo da economia criativa, porque, quando eu falo de uma pessoa do artesanato, por exemplo, envolve pelo menos outros 30 quinais, outros 30 profissionais de área trabalhando com a manifestação artística. Nós, pensando nisso de uma forma mais ampla, e não é somente a Paulo Gustavo que vai proporcionar esse recurso, porque são quase 390 milhões de reais, somando o recurso que virá diretamente para o Estado, e somando também o recurso que será distribuído para os municípios, e nós temos feito um trabalho diretamente com os municípios, para que eles não devolvam o recurso, porque o que nós mais queremos é executar o recurso, para ter esses números. E, no segundo semestre, nós teremos ainda a Lealdir Blanc, que ainda vai somar com o recurso da Paulo Gustavo. Ou seja, é uma grande oportunidade, somando a Paulo Gustavo, somando a Lealdir Blanc, somando a Lei do Estado de Minas Gerais, que tem captado mais de 80% do seu recurso dentro desse universo, para a gente entender que esse PIB da cultura foi o primeiro indicador. Mas será ainda melhor se a gente conseguir trabalhar com eles, ter o nosso observatório, saber onde estão os nossos profissionais. E aí, por isso, eu trago até uma novidade. Na sexta e no sábado agora, essa semana, acontece o COSUD, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. O COSUD anterior foi no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o COSUD é um consórcio entre todos os estados da região Sudeste e da região Sul. Então, são os sete governadores com secretários de todas as pastas, juntos, trabalhando em GTs para o melhor desempenho entre essas duas regiões, que são as duas mais fortes do país, Sudeste e Sul. Só para vocês terem uma ideia, a gente ainda falando de PIB também, essas duas regiões juntas são responsáveis por 69% do PIB nacional, Sudeste e Sul. Então, esse consórcio e o GT da Cultura, com todos os secretários de Cultura, Curitiba, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, fará uma reunião na sexta e no sábado para propor um projeto, um projeto único, como se fosse um produto entre esses estados. E o produto que nós vamos trabalhar muito é um observatório que vai unir todos os dados da cultura desses estados. Então, será um grande avanço para a gente poder alavancar realmente esse PIB e tê-los nas mãos, para podermos explorá-los em editais, explorá-los em manifestações, em festivais, em feiras, porque, quando a gente sabe onde está o foco, a gente sabe melhor o resultado. Acho que, de início, é isso. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. A gente vai ter uma conversa legal durante a tarde. Igor, nós agradecemos. Só uma dúvida. Porque, até conferir aqui, o Decentra continua arquivado ainda. Ainda continua. É que a informação que eu tenho é que ele voltou para cá. Certo. Aí, isso, só porque parece que já tinham corrigido as emendas, tudo isso, e voltou. Ok. É porque nós conferimos aqui, não sei se sempre, porque, quando você falou, o Decentra, pessoal, nós temos até uma audiência pública para discuti-lo. não é uma opinião do professor Cleiton, é uma opinião dessa comissão. O projeto é fantástico, é maravilhoso. Por conta de todo o processo legislativo, de algumas questões que nós tivemos, sobretudo, de travamento da pauta na última legislatura, houve a mudança de legislatura e, consequentemente, esse projeto foi arquivado. As informações que nós tínhamos é que havia, por parte da Secretaria da Fazenda, alguns questionamentos que precisavam ser acertados, porque nós entendemos que é um projeto fenomenal e que vai colocar a cultura mineira em outro patamar. Então, assim, a ansiedade de ver esse projeto aqui desarquivado é grande e para promovermos também essa audiência, para discutirmos como é que vai ser o novo texto e trazemos aqui quem produz cultura em Minas para discutirmos juntos. Eu vou até ver com a CTL. Vê aí para a gente, vamos desarquivar isso logo. precisamos ajudar o pessoal. Quero convidar, chegou aqui também, para compor a mesa, o Maquele Oliveira Soares Gomes, que é músico e produtor cultural. Seja bem-vindo. Agradecemos a sua presença. Eu passo a palavra para a Paula Ziviani, que é pesquisadora em ciências sociais e humanas, para nos ajudar nessa discussão, nessa terra. Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimentar aí o deputado professor Clayton, presidente da Comissão de Cultura e quem me fez esse convite. Muito obrigada, agradeço. É uma honra estar aqui, poder debater. E cumprimentar também meus colegas de mesa aqui. Eu sou pesquisadora da área da cultura, então a minha fala vem desse lugar de pesquisadora. Toda pesquisa que é realizada na área da cultura enfrenta vários desafios e essa não foi certamente diferente. A gente tem vários desafios metodológicos e é sobre isso que eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. que a cultura é feita, sem dúvida, de paradoxos. Ela é um setor muito ambivalente. O que eu quero dizer com isso? Existe um aumento da demanda e do consumo de cultura exponencial. Festivais, exposições, eventos, o número de trabalhadores da cultura vem crescendo nos últimos anos, as pesquisas vêm mostrando. Existe uma relação entre a oferta turística e o patrimônio cultural, de que o patrimônio atrai o turismo, ele fomenta o setor. Uma compreensão de que uma pujança cultural, uma cidade culturalmente pujante, ela vai atrair empresas, vai atrair setores, trabalhadores da cultura, vai desenvolver o local. Mas, por outro lado, para dizer dessa ambivalência que eu estou destacando, a cultura tem um caráter anti-econômico. O que eu quero dizer com isso? A receita, ela vai ser... Os custos da produção vão ser infinitamente maiores do que a receita. É um setor que vai depender da subvenção estatal em quase todos os seus âmbitos, especialmente quando a gente fala artes cênicas, música. Então, é nesse sentido que eu gostaria de olhar para os dados, para a gente pensar nas políticas públicas que são desenvolvidas, os mecanismos de incentivos que estão em prática e que fomentam esse setor. Um segundo desafio da pesquisa na área da cultura são as bases de dados existentes. E aí, como bem disse o subsecretário, a gente tem uma limitação desses dados que têm dificuldade de captar essa dinâmica da cultura. São bases que não foram feitas para pensar a cultura. Então, a gente precisa, sim, melhorar as quinais, as CBO, para que isso abarque mais a cultura e a gente possa medir melhor esse setor. Existe uma deficiência, sim, dos dados disponíveis para levantar as informações. Acho que um outro desafio são os dados quantitativos. Essa pesquisa trabalha com dados quantitativos e ela não abarca toda a dinamicidade da cultura. Existe um componente que não é pego nesse dado quantitativo. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma parte desse setor que é intangível, que é a parte da cultura que é feita de forma amadora, informal, tradicional, se a gente for pensar nas manifestações e nas culturas populares, e que são atividades que desenvolvem o setor, que dinamizam o setor, que são responsáveis por renda, por trabalho, por uma série de coisas. Então, sempre vai haver uma limitação da pesquisa na área da cultura nesse sentido. E um outro ponto que eu queria destacar é o próprio conceito de cultura. Como que a gente, nos últimos tempos, a política pública vem trabalhando com um conceito ampliado de cultura. Isso trouxe impactos muito positivos nas políticas de patrimônio, ampliação dos direitos culturais, inclusão de novos grupos nessas ações públicas que antes não eram contemplados. Mas isso traz também uma dificuldade de planejar e delimitar o setor. Quanto mais a gente amplia, mais difícil a gente consegue focar. E o mesmo acontece quando a gente começa a trabalhar com o conceito de economia criativa. Pensar que economia criativa é tudo que envolve criatividade também nos traz desafios. Isso para dizer que o mercado criativo e o mercado da cultura são muito diversos. Eles têm lógicas de operação diferentes. Nem toda indústria criativa é cultural. Então, a gente precisa também olhar para esses dados com cautela. E eu não quero, na verdade, entrar no mérito da discussão do que entra ou não na conta da cultura, mas a gente pensar o que acontece quando a gente junta coisas na conta da cultura. Isso vai puxar os dados para lá e para cá. Então, toda a estatística da área da cultura precisa ser pensada e olhada com cautela, muita cautela. Então, chegando na pesquisa proposta pelo Itaú, a gente tem um dado muito expressivo de uma participação de 3,11% da cultura no setor. Isso é um dado muito expressivo. E aí, o que o Itaú fez para chegar nesse cálculo? Um dos grandes componentes que eles usaram é pensar na renda desse trabalhador da economia criativa. E quem é esse trabalhador da economia criativa? Eles organizaram em três grupos principais. O primeiro são os especializados, que seriam esses trabalhadores que trabalham mesmo na economia criativa. Os de apoio, que é o quê? Aqueles trabalhadores que atuam no setor criativo, mas eles não têm uma ocupação considerada criativa. Então, a cultura tem um grande potencial de captar outros trabalhadores. Seria o quê? O porteiro do teatro, o segurança, uma série de pessoas que vão entrar nessa conta e nessa dinamicidade do setor. E, por fim, a pesquisa calcula também os incorporados, que seriam o quê? Os trabalhadores que são criativos, mas que vão atuar em outra indústria. Se a gente pensar o design na indústria automobilística, estaria aqui nesse lugar. por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, na hora que a gente olha para esse conjunto, esses três grupos, a gente vai ver que a maior parte, segundo a pesquisa, está no emprego formal. Então, essas pessoas, o que isso quer dizer? Essas pessoas estão acessando proteção social, direitos trabalhistas, têm um trabalho de longo prazo. E a gente sabe que na cultura não é bem assim. é por isso que a gente tem que olhar para os dados estatísticos com bastante atenção. Quando a gente extrai desses três conjuntos os trabalhadores do setor criativo, a pesquisa coloca três categorias, que é a tecnologia, a tecnologia, então, são todos os trabalhadores que estão nos serviços de tecnologia da informação, desenvolvimento de software, jogos digitais, a categoria consumo, que aí entra o pessoal da moda, arquitetura, design, editorial, publicidade, serviços empresariais. E, por fim, uma categoria considerada cultural, que é onde a gente vai encontrar aqui as artes cênicas, as artes visuais, as atividades artesanais, cinema, rádio, TV, museu, patrimônio e tudo mais. Eu acho que a gente precisa ter um olhar especial para esse grupo, chamado pela pesquisa de cultural, que tem características muito diversas desse outro grupo, que é da tecnologia e do consumo. Esses dois mercados operam com lógicas diferentes. Quando a gente vai olhar para a questão formalidade e informalidade, os trabalhadores formais são justamente os trabalhadores que vão trabalhar com tecnologia, desenvolvimento de software, jogos digitais, publicidades, editorial, design, rádio, TV. E a informalidade vai estar concentrada justamente 100% dos trabalhadores da arte cênicas estão no emprego informal. Quase 77% dos trabalhadores das atividades artesanais estão no emprego informal. Quase 75% da moda, e aqui é muito interessante de ver a moda representada para a gente debater e ouvir as demandas do setor, está na informalidade. quase 73% da música também trabalhador informal. Quase 54% das artes visuais também trabalhador informal. E é esse o grupo que é alvo das políticas públicas de cultura, dos mecanismos de incentivo à cultura. Então, eu acho que é preciso ter um olhar especial para esse grupo. E aí eu queria falar um pouco dessa característica do setor de trabalho da cultura. O que significa examinar a arte e a cultura pelas categorias de trabalho e atuação profissional? Qual é a dinâmica desse setor? Como ele se organiza? A gente sabe que esse trabalhador é multifuncional, ele vai acumular funções, ele é artista e produtor do seu espetáculo, ele acumula setores, ele é músico, ele compõe, ele faz shows e ele também dá aula de música porque ele precisa complementar a sua renda, a arte não o sustenta. ele tem múltiplos empregos, então, para garantir seu sustento ele precisa de ter mais um emprego, ele precisa, para garantir sua segurança financeira, enquanto a arte não o sustenta, ele tem que ter outro emprego e ele precisa também de sustento nos períodos de descontinuidade dos projetos. A gente tem que ter em mente que é um setor sazonal, flexível, intermitente, pela própria lógica de produção da cultura, é um setor em descontinuidade intermitente. E aí a gente tem que também ter em mente que são poucas as organizações culturais estáveis que garantem os empregos assalariados permanentes. O setor é organizado muito pela contratação via projetos, que eu acho que é uma própria consequência da política digitais e dos mecanismos de fomento e que criaram, sim, o mercado da cultura, de muita relevância no país. Então, essa dinâmica de editais vai estabelecer relações de trabalho que são temporárias e descontinuas. Então, por que eu quis chamar a atenção para isso? A gente precisa refletir se essa dinâmica desse setor, o trabalho da cultura não vai se aproximar de um conceito de precarização do trabalho. O que seria na literatura a precarização desse trabalho? Ele é altamente informalizado, desprotegido legalmente, com flexibilização de direitos, intermitência, instabilidade, incerteza, insegurança jurídica. Daí, então, o risco de camuflar um pouco os dados da cultura quando a gente junta a economia da cultura com a economia criativa. Sem entrar no mérito na discussão, é algo relevante de se pensar o impacto da economia da cultura na economia criativa e vice-versa, mas são dinâmicas de trabalho muito diferentes. Um setor é formal, que opera numa lógica da indústria, e o outro é informal, que estabelece outras relações de trabalho. E aí, seguindo para o final da minha fala, o que eu queria chamar a atenção, especialmente aqui para a casa, deputado e subsecretário, na parte executiva das políticas públicas, acho que é um momento muito importante para a gente pensar na valorização e proteção desse trabalhador da cultura. A gente precisa, concordo com o subsecretário, melhorar as quinais, a gente precisa aprimorar o registro dos profissionais da área da cultura, a gente precisa melhorar essas condições de trabalho, e a gente precisa pensar num sistema de proteção social específico desse trabalhador, sistema de proteção tradicional, ele não capta essa dinâmica, esse trabalhador, ele precisa de uma segurança, de uma seguridade no período de doença, de lesões, licença maternidade, desemprego, intermitência, é um setor intermitente, no período de invalidez, aposentadoria, isso tudo mostra um setor tão rico e tão importante para dinamizar o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, tão vulnerável e tão desprotegido. Eu acho que o momento é mais do que oportuno de a gente pensar grupos de trabalho, levantar experiências de países internacionais sobre a proteção desse trabalhador, e acho que a pandemia foi um evento que mostrou essa vulnerabilidade e essa dificuldade dos trabalhadores de se organizarem durante esse período. Daí o momento, acho que muito oportuno de a gente pensar políticas de proteção desse trabalhador. Era nesse sentido que eu queria trazer a contribuição. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Fico à disposição para o debate. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Paula. Contribuição. Eu estou falando aqui, pessoal, e, ao mesmo tempo, olhando aqui os dados, e, quando a Paula fala dessa questão da vulnerabilidade, me assustou, no relatório, a vulnerabilidade da mulher que produz cultura, que é uma outra questão também que deve ser pensada, já que nós estamos fazendo essa discussão da questão do mercado de trabalho e como, na economia criativa, vejam só o dado aqui, que os homens ganham 69% a mais que as mulheres. É outra política pública que a gente precisa pensar. Brancos ganham 64% a mais que pretos e pardos. Eu até pensava, enquanto você falava, para a gente propor aqui um fórum de debate, de discussão. a Assembleia tem esse espaço, é regimental, para que a gente possa discutir. Até mesmo a construção é algo que tem que ser feita em Brasília, mas nada impede que, a partir de Minas, a gente ofereça algo que pode ser discutido no Congresso Nacional do próprio Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho. Semana que vem, inclusive, nós vamos estar com o Ministro do Trabalho aqui, se puder trazer alguns dados para a gente até discutir com ele, seria interessante. Obrigado. Nós vamos depois voltar aqui nesse debate, mas análise... Eu sou suspeito de falar, porque eu sou historiador, então, quando a gente está diante de uma cientista social da área de humanas, quem é de humanas é diferenciado mesmo. Sim. Uma relação bem pequena é uma constelação... o Itaú Cultural não disponibilizou as apresentações por Estado, somente a apresentação geral. Mas, no dia lá do evento, eu tirei foto da apresentação de fato de Minas Gerais, e homens e mulheres é o Estado que mais chega perto de todo o país. Então, de acordo com o Itaú Cultural, claro que a gente tem que melhorar muito, mas, de acordo com o Itaú Cultural, os homens são... 54% a 46%. é uma proximidade de todo o país que mais se equivale entre homens e mulheres, que é um alento, mas a gente precisa melhorar bastante também. Obrigado, Igor. Eu convido para a sua fala, e parece que nós temos uma apresentação, não é isso? Não tem, não? Aquela que eu vi lá não era. Não. Mas, aqui, já agradecendo a presença, nós não poderíamos ter... não ter aqui alguém da moda que, disparadamente, pelos dados que a gente viu, dinamiza a nossa economia cultural. Então, agradeço a presença aqui da Giovana Penido, articuladora da Frente da Moda Mineira e ocupante da cadeira de moda do nosso Conselho Estadual de Cultura. Com a palavra, Giovana. Gostaria de agradecer a presença do convite e da presença de todos os meus colegas aqui na mesa de debate. gostaria de agradecer imensamente o convite do professor Clayton, que é um momento muito importante para a moda e aqui, hoje, nós estamos com vários, vários representantes da moda. São pessoas aqui que são extremamente relevantes. Eu vou citar alguns nomes aqui, gente, quem não citar não se sinta excluído, mas aqui a gente tem o Zeca Perdigão, que é um cara, assim, que faz um trabalho belíssimo. Cadê o Zeca? Zeca. Obrigado. Ele realmente é uma referência para a gente. Eu fico muito feliz com a presença dele. Nós estamos aqui com o diretor, com o vice-presidente do CDL, que ele, além de ser vice-presidente do CDL, ele é o presidente da Câmara, da APL, da região metropolitana de Belo Horizonte, que é onde a moda de Belo Horizonte é muito pujante. Nós estamos aqui com o diretor da CDL, Léo Braga, estamos aqui com a Débora da AMEN, Valéria, site, pesquisadora de moda, estamos com a diretoria aqui em peso da CN Moda, obrigada, meninas lindas, estamos aqui com a Carlota, que é uma pessoa muito importante na moda também, que trabalha de um jeito diferente da moda circular, estamos com jornalistas aqui internacionais, com a Kelly, com o pessoal da OZARA, com a Heloísa Línico, jornalista de moda do Estado de Minas, Titita, que é uma pioneira no jornalismo de moda também, ela foi a primeira jornalista que criou o primeiro caderno de moda. Posso falar assim, Titita? Não, foi assim, deixa eu aumentar. Alguma coisa parecida com isso? Ana Marina, que a Ana Marina é uma editora do Caderno Feminino do Estado de Minas, mas a Titita fez o primeiro caderno de moda no tempo, acho, não sei. Temos o Jean, a Glaucia, da sede, Sinara, que eu estou vestida de Sinara hoje, gente, e as meninas do corte setesimal. Acertei? O corte setesimal, gente, é um método que foi criado em Minas Gerais, que é um modo de fazer a moda. É uma modelagem que foi todo criado aqui, e é uma, em 1934, e é super relevante, e nós estamos pleiteando junto à casa, e já está no parecer da moda, o patrimônio material do Estado. Vai correr aí, tá? Já tem o projeto de lei? Já, já... Quem que é o outro? Não, a gente já apresentou no CONSEC, já foi aprovado o parecer, e já está tramitando. Porque agora o prazo, acho que é mês que vem, Vai chegar. Vai chegar. Se precisar, a gente apresenta, não é? Sim, que ótimo. Então, agradecendo a presença, porque aqui hoje eu estou só nessa cadeira, mas, assim, aqui, para falar que esses números, nós temos que se apropriar dele para virar agentes culturais, porque a moda não se reconhece enquanto cultura, há uma dicotomia real, igual a minha colega que falou, e eu acho muito relevante isso que ela comentou aqui, a diferença da economia criativa e da economia da criatividade. Eu acho que, quando você enfoca a economia da criatividade, você pensa no vetor, na pessoa, e as pessoas têm ocupação, e, realmente, a precarização disso leva a várias questões. Quando você cita esses números, Igor, da moda, isso traz uma alegria muito grande para todos aqui da moda que estão, porque a gente se reconhece como a importância do nosso setor, a gente tem dados para balizar algumas questões, e é extremamente importante, porque pouquíssimas pessoas aqui, pouquíssimas pessoas do setor não sabem lidar com esses números, a gente não sabe o que fazer quando eu coloco lá no grupo, é de tal, aí o pessoal fala, ah, gente, socorro, isso não é para mim, e é, e está chegando a Paulo Gustavo agora, que vai facilitar alguns trâmites e vai ter uma maior inserção da moda enquanto cultura nos índices cada vez maiores que são necessários. Então, eu estou aqui muito feliz quando o Igor, há uns dois meses atrás, me trouxe esses números, me trouxe ainda por cima com a foto, porque não tinha, esse, não foi publicado ainda, e eu, uma alegria imensa, porque realmente nós temos que nos reconhecer como agentes culturais. Eu gostaria de mencionar a presença também daqui da Carolina Franco, que chegou, ela é bisneta da dona Carmen, que criou o corte centesimal, que foi solicitado junto ao CONSEC, o patrimônio material do Estado. muito obrigado, muito obrigado, Giovana. Passo agora para o Maquélio Oliveira Soares Gomes, que é músico, produtor cultural, para a sua participação. Boa tarde. Sim, sim. Desculpa, é que a Giovana empolgou, porque eu falei para ela assim, nós vamos fazer uma audiência específica na Comissão de Cultura sobre a moda. Veio essa provocação, com tanta gente aí. Aqui está, olha, só moda. Pois é. Pois é, a moda dominando aqui a nossa audiência. Mas é uma boa provocação, até porque o relatório, ele é esclarecedor. Desculpa, rapidinho. Viu, Igor? Quando eu estava comentando sobre o relatório com alguns outros deputados e mostrei a diferença entre a produção da moda e da música, que é gritante, mas como nós conversávamos aqui, grande parte dos músicos estão na informalidade, por isso o relatório, ele não conseguia e não deu conta de captar. Eu recebi de alguns deputados a seguinte pergunta. Mas moda está relacionada à cultura? Essa é uma pauta recorrente minha. O Igor sabe há quatro anos como que, desculpa a franqueza, mas chega a ser discriminatório, porque as pessoas não me enxergam como um agente cultural, a moda não é reconhecida como cultura e hoje uma das... A gente conversou muito com a Valéria, a Valéria é uma pesquisadora de moda enquanto cultura, a gente falando isso, que a gente tem que se reconhecer, eu estava falando isso antes de entrar aqui com o Igor, vamos fazer um seminário, um simpósio para as pessoas entenderem isso, porque as pessoas não entendem o que é moda. Cadê a Ana? Já pode preparar o requerimento de audiência pública, então, para que a gente possa discutir o lugar da moda mineira na produção cultural do nosso estado. E, antes do Marquinhos falar, só gostaria de mais um dado aqui. A Ana, ela é minha parceira, a gente ficou no trem voltando de Ipatinga, eu acho que ela sabe. Mas, assim, o trem mesmo? A gente voltou de Ipatinga, de trem, eu e ela, até aqui. Tem que perguntar. E ela ficou ouvindo só de moda, e agora eu tenho uma parceira. Mas a questão é que a moda, com esses números todos e comparando com a música, a informalidade da moda é muito grande também. Então, acredito eu que ela citou isso também, mas 70% que você falou, é impressionante esses números que ele alcançou e a informalidade é muito grande e mais um dado só para provocar aqui o meu parceiro músico. Em lei de incentivo fiscal, quem mais capta são a música. Em termos. Bom, vamos lá, então. Aproveitar a deixa aqui. Na verdade, eu não tenho nem roupa para vir para uma audiência dessa com tanta gente na moda. a gente precisa... É, imagina, eu fiquei pensando aqui. Bom, eu queria começar agradecendo o convite, agradecendo a presença de todo mundo, a presença dos parceiros aqui da mesa, do deputado, das deputadas, dos funcionários aqui, a amiga querida aqui, a Ana. Bom, eu queria começar dizendo que, como disse a Paula, na verdade, a pesquisa do Itaú é um indicador interessante, mas ele não dá conta nem da metade do trabalho que é realizado na área da cultura. A maior parte das pessoas trabalham na informalidade, então, esse tipo de pesquisa, principalmente focando na indústria criativa, que é uma indústria, não pega mesmo o trabalho que acontece de fato. para vocês terem uma ideia, nos 700 e... praticamente todas as cidades de Minas têm alguma atividade musical. Então, 853 municípios onde existe atividade musical. Isso, os radares, os indicadores não pegam, a gente não tem dados. A gente tem uma pesquisa de 10 anos atrás sobre o setor da música em Belo Horizonte, na região metropolitana, que dão conta que só aqui na capital o setor é responsável por cerca de 7% do PIB. Então, e a gente tem outros indicadores que indicam que a cultura no Brasil representa, mais do que os 3%, apontado pela pesquisa do Itaú, de 7% a 10% do PIB brasileiro. Porque, imaginem, por exemplo, o tanto de grupos de cultura, de cultura popular, que movimentam a economia das pequenas cidades e que não estão no radar de nenhum tipo de pesquisa. Os grupos de Congado, de Reisado. Imagina, só no dia de Reis, quanto que se movimenta de cultura, das culturas no interior do Estado. Como que a gente consegue dimensionar o músico que toca na noite, mas que não tem contrato, que não tem nenhum tipo de representação jurídica ali, que não tem nenhum tipo de seguridade. Isso que ela falou é real. A gente recebe todos os dias nos grupos de música, nos grupos de WhatsApp que a gente mantém, um músico que tocou com todo mundo e que está passando dificuldade porque não consegue pagar os tratamentos na melhor idade, quando ele não consegue mais tocar. E aí a gente recebe pedidos de ajuda da família para pagar o tratamento. O próprio Aldir Blanc, que dá nome à lei emergencial, ele, nos últimos dias de vida dele, a família lançou uma campanha para ajudar. Imagina, um dos maiores compositores da música brasileira, a família precisou pedir ajuda para pagar o tratamento dele, porque ele não tinha nenhum tipo de seguridade. Músico não tem nenhum tipo de seguridade, não tem nenhum tipo de previdência, não tem nada. Na verdade, está completamente ao léu e enquanto tem força para trabalhar, ele trabalha e quando não tem mais força para trabalhar, ele vive de direitos autorais que no Brasil é uma vergonha. completamente desrespeitoso, inclusive, é uma questão que estamos puxando hoje, que é a nova legislação dos direitos autorais, porque as plataformas de música pagam uma mixaria hoje para os músicos, se já recebia mal, hoje recebe menos ainda. Mas o que eu queria dizer é que, se nós representamos de 7% a 10% do PIB nacional, vocês acreditam que a cultura nunca teve investimento de mais de 0,5% do PIB. Aí você fica pensando, mas, porra, se nós contribuímos mais do que a indústria automobilística, mais do que a indústria da construção civil, indústria naval, nós contribuímos com mais do que muitas das indústrias que recebem incentivo, que recebem isenção fiscal, e, no entanto, nós somos criticados como se nós tivéssemos mamando a teta do governo, quando, na verdade, nós contribuímos muito mais do que recebemos de volta. Nós nunca recebemos mais de 1%. No PL, que tem o PL que nós chamamos de PL da cultura, que está lá no Congresso há mais de 10 anos, existia a obrigação de investimento do Estado de 2% do governo federal, de 2%, dos estados de 1% e dos municípios de 0,5%, que é muito austero, é muito simbólico ainda, mas nós nunca chegamos nem a 0,5%, para vocês terem uma ideia. Aí você fica imaginando assim, mas a cultura, quer dizer, vocês são da área, mas como nós estamos sendo transmitidos aqui, para as pessoas entenderem. por que é importante investir em cultura? É importante investir em cultura porque está na Constituição, que é o direito das pessoas ter acesso à cultura, assim como é o direito das pessoas produzir cultura. Da mesma forma que você tem investimento em educação, em saúde, em transporte público, o governo, os governos, têm que investir em cultura. Isso está na Constituição. E a justificativa maior para isso é que nós geramos riqueza. Para além de gerar riqueza, e para além do PIB, porque o PIB não mede bem-estar social, o PIB não mede satisfação pessoal, não mede qualidade de vida, o PIB é uma medição burocrática. O PIB não dá conta de saúde mental. Nós vimos, durante a pandemia, que, se não fosse a cultura, tinha muita gente que tinha surtado. A cultura segurou a onda. muita gente viu que isso que eles criticavam durante muito tempo, principalmente na gestão passada, no governo passado, que se colocou contra os produtores de cultura, que nos tratou como inimigos. E, na hora do Vamos Ver, foi a cultura que segurou a onda. Foi a cultura que garantiu uma certa estabilidade psicossocial do país. mas eu queria dizer que, para além disso tudo, que eu acho que a gente representa mais do que a pesquisa indica, eu acho que o Itaú Cultural, na verdade, fez um trabalho exemplar, um trabalho hercúleo, mas isso tem que ser feito pelo governo, porque tem que ser uma pesquisa ramificada, eu acho que ela tem que atingir o interior do país, ela tem que ir em todas as cidades, ela tem que estar no censo. Isso, o governo anterior tirou os dados de cultura do último censo do IBGE, mas é importante para as políticas públicas que a gente tenha... O Observatório da Cultura do Itaú é uma entidade privada ligada a um banco, então a gente sempre desconfia, por mais que o Itaú Cultural seja um parceiro nosso em várias questões, mas a gente precisa de dados públicos feitos por órgãos e instituições isentas de interesses particulares, de interesses privados, a gente precisa de um estudo feito pelo governo, pelos governos, junto com os estados e municípios, para a gente chegar a um número que a gente representa muito mais do que eles dizem que a gente representa. A gente sabe disso, o carnaval no país é um dos maiores eventos da humanidade, o São João no país é um dos maiores eventos da humanidade, aí imagina o quanto que isso nos movimenta e o quanto que tem de informalidade que não é captado nesse tipo de pesquisa. Mas eu queria aproveitar também para dizer que a gente está em uma situação aqui que é muito delicada e eu acho ótimo que o Igor esteja aqui, o Igor é nosso parceiro, a gente, inclusive, está negociando a retomada do programa Música Minas e ele me deu uma notícia ótima hoje que a gente vai ter a retomada desse programa com um patrocínio, mas a gente sabe, e do circo também, mas a gente sabe que a gente está em um Estado que é comandado pelo único partido que votou contra as leis emergenciais. A lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo tiveram um voto contrário do Partido Novo, que é o partido que nos governa. Eu acho importante o Igor estar aqui do lado, ele está lá dentro do governo, ele é nosso parceiro, mas a gente sabe a dificuldade que é para negociar com esse governo. Na primeira vez que a gente sentou o setor da música para conversar com o governo sobre cultura, eles tinham acabado com a Secretaria da Cultura que voltou, porque a gente pressionou e eles botaram a gente para conversar com o coronel. Foi a primeira reunião. Depois voltou e a gente voltou a conversar com o pessoal da cultura, como o Igor, como outros representantes que estão dialogando com a gente no mesmo patamar. Mas, quando a gente foi conversar com o coronel, a gente falou, porra, como assim? Espera aí, que eu vou pegar meu coturno também, porque não vai dar para a gente ter esse diálogo nesse patamar. E a gente vem sofrendo várias questões, porque, por exemplo, a ameaça à Rede Minas e à Rádio em Confidência, que a gente também teve que batalhar, e a gente vem vendo um desmonte gradativo, os funcionários cada vez reclamando mais que estão perdendo força de trabalho, que estão mandando embora pessoas que têm um trabalho histórico na rádio, na TV, e eles estão tendo muita dificuldade. Então, é uma batalha constante. E, como eu digo, eu não tenho nada contra nenhum gestor pessoalmente, mas a gente, do lado da sociedade civil, a nossa função é deixar o arco tenso, é puxar o arco e cobrar deles. E eu acho que essas oportunidades, como audiência pública aqui na Assembleia, que é o nosso espaço, onde a gente tem essa possibilidade de dar voz aos anseios de toda a classe, eu acho que é o momento de cobrar dos governos, dos gestores, a execução de políticas públicas para a nossa área. Eu fico feliz que a moda esteja mobilizada, infelizmente, quase todas as outras áreas estão muito desarticuladas, desarticuladas, tomara que vocês sejam um alento e consigam imantar os outros agentes políticos das outras áreas da cultura. A moda é uma parceira de primeira hora, porque a moda, além do trabalho que ela vem fazendo, um trabalho social, inclusive, um trabalho de educação também, ela está presente em praticamente todas as outras manifestações culturais, no cinema, na música, na dança, em todas as outras manifestações. A gente, inclusive, nós somos meio primo pobre nessa história, mas a gente gostaria muito de ter assessores de moda nos nossos clipes, nos nossos shows, que a gente gostaria muito de poder pagar isso, mas, ultimamente, a gente está conseguindo nem nos pagar. Vai ser um prazer. e eu queria dizer que a gente também está aberto a colaborações, a discussões. Eu sou do Fórum da Música, o Fórum da Música de Minas, e a gente tem alguns grupos de discussão que a gente está discutindo as políticas públicas, e a gente está disposto a dialogar com outros grupos e outros representantes. Podem contar com a gente. e não nos considerem como inimigos por recursos. Nunca, nunca. A gente sabe que tem recursos para todo mundo. A gente sabe que, por exemplo, a lei Aldir Blanc voltou recursos para o Estado, porque a gente não conseguiu executar todos os recursos, a gente não conseguiu fazer com que todos os municípios recebessem os recursos. E a gente está em um esforço agora para fazer com que a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc sejam executados na íntegra, que esse dinheiro chegue na ponta, nas pessoas que precisam, de fato. Estou aí à disposição, vamos bola para frente na discussão. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Nós que agradecemos. Maquiel, a Ana preparou aqui, só vou ler para vocês, mediante a sua fala, um requerimento para encaminharmos ao Ministério da Cultura em Brasília e o pedido de providências para que se retome os estudos para definição da conta satélite de cultura, instrumento internacionalmente utilizado para fazer a mensuração, sistematização dos dados econômicos de um dado setor, trazendo informações como emprego, renda, consumo, produção, faturamento, entre outros indicadores culturais relevantes. Também aqui já pronto, depois nós vamos votar o requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater a importância da moda para a cultura de Minas Gerais. Depois nós vamos com o quórum aprovar esse requerimento. Eu queria chamar para a mesa aqui, nós temos espaço, porque nós temos três inscritos aqui, para que vocês não falem dali, mas falem daqui, de cima. Então, por favor, queria convidar aqui o Zeca Perdigão, que foi mencionado aqui como um ícone da moda mineira. Alfausto, vice-presidente CDL, agradecendo aí já toda a CDL, sempre participando aqui das nossas audiências. E também o Rodolfo Junqueira, que é do Observatório da Diversidade Cultural. Por favor, queiram tomar assento aqui. Também dizia para o Igor uma pergunta, fazia, na verdade, uma pergunta para ele aqui, da questão se não se pensa num censo. Ele nos lembrou aqui, tem quatro anos que nós não conseguimos realizar, que sempre foi a Assembleia Legislativa que tomou essa iniciativa, que é um encontro, um congresso de todos os secretários ou presidentes de fundação cultural. E qual que é a ideia? Nós temos um desenho de todos os 853 municípios, para sabermos, isso nos ajudaria muito enquanto comissão, enquanto Assembleia, principalmente enquanto secretaria, quantos grupos de congado tem em Minas Gerais? Quantas folias de reis tem em Minas Gerais? Quantos poetas nós temos em Minas? Quantos produtores culturais nós temos no Estado? Quantos músicos, na informalidade, mas fazendo a música acontecer nas diversas regiões dos 853 municípios? Então, contem conosco para que a gente possa realizar esse censo. Já estamos conversando com o presidente Tadeu para que a Assembleia volte a abrigar esse encontro, esse congresso, convidar aqui também membro efetivo aqui dessa comissão e presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, grande parceiro, deputado Mauro Tramonte se faz presente aqui. Com a palavra, então, para as suas considerações, Zeca Perdigão. Boa tarde, obrigado. Uma honra estar aqui. Está bom, obrigado. Está bom. Uma honra estar aqui e dizer, deputado, que moda é considerada artesanato, mas existem artistas que fazem moda. Eu me expresso através da moda fazendo arte, então, eu me considero um artista. Quando eu faço um destino de moda, eu dou emprego para 200 pessoas, camareiros, camareiras, catering, modelos, cabeleireiros, maquiadores, enfim, cenógrafos, iluminadores, sonoplasta, uma equipe enorme. Então, eu queria que, nesse momento, a gente prestasse atenção nessas pessoas que produzem cultura através da moda. a moda, para mim, é um instrumento para eu demonstrar a minha arte. Então, e ela, a moda, a imagem da moda, o que traz de bom para uma sociedade, no sentido comercial, por exemplo, a França vive da moda desde o século XVIII, vive magnificamente, os destinos são bilionários, a França é lotada o tempo inteiro. Nós já usamos essa ferramenta aqui na época do grupo Mineiro de Moda, que tínhamos compradores do mundo inteiro. Fazíamos desfile com 5 mil pessoas na plateia, representantes vindo do Japão, compradores, que iam direto nos showrooms para fazer isso. Então, a moda, o que faz a indústria da moda, o comércio, movimentar, é a imagem que a moda cria. A moda faz tão bem as pessoas que ela relaciona com a autoestima. Então, ela é muito importante. E o espetáculo que se faz com a moda é que atrai a atenção do mundo inteiro para desenvolver o turismo, a cultura. Eu, por exemplo, sou editor dessa revista, depois eu te dou uma. Ela foi lançada em Londres, vendida em banca em Londres, em Notting Hill, mais do que aqui. Ela é bilingue, é uma revista quadrimestral. Giovanna é muito minha amiga, me ajuda a fazer, a continuar, porque não é fácil de fazer. Uma mídia impressa numa época digital, mostrando Minas de uma forma sofisticada, porque aqui a gente... Nada contra frango com quiabo, mas aqui não estou falando de frango com quiabo, não. Nem pão de queijo. Eu adoro os dois. Mas mostrar Minas de uma forma sofisticada, que tem interesse internacional de voltar a consumir moda aqui. A nossa indústria é sofisticada, a nossa mão de obra é maravilhosa, mesmo que em várias situações são mulheres em situação de perigo, em fábricas insalubres, com salários baixíssimos. E eu me encaixo dentro dessa proposta, dentro dessa ideia, e coloco todas as pessoas que trabalham comigo como artistas. Somos artistas que fazemos moda. Moda não é arte, mas tem artistas que fazem moda. Christian Dior, Saint Laurent, quantos eu posso citar de Minas Gerais aqui? Quantos artistas fazendo moda? E a indústria, a gente tem que saber dividir essa história entre o que é moda, porque fica genérico na lei, muito genérico. Moda, moda é tudo. Eu estou querendo colocar a moda como cultura, que tem fazedores de cultura e arte dentro da moda, usando a moda como instrumento, tanto para o setor de turismo quanto para a indústria. Então, é importante a gente pensar, valorizar essas pessoas, porque os desfiles estão cada vez mais escassos, não tem apoio, difícil. Pela primeira vez, eu estou tentando entrar em uma lei, porque eu nunca precisei de recurso, de Estado, para fazer isso. mas esse incentivo é importante para a gente ser reconhecido como fazedor de arte, não só de... Eu não estou aqui defendendo a indústria, a indústria tem FIENG, tem Sindivest, tem Federação... Tem várias entidades que podem defender a indústria da moda. Eu estou aqui para defender os artistas que fazem moda. Muito obrigado. Entra lá na olho, dá um apoio lá para mim. Valeu, obrigado. Obrigado, Zeca. Obrigado, muito obrigado. Como é bom, eu até perguntei para o Igor se ele conhecia a sua revista, mas fenomenal, fantástico. Depois eu vou... Depois eu trouxe mais. É bom saber que nós temos um mineiro produzindo cultura dessa forma, num momento, como você disse, em que a era digital toma conta, e uma revista produzida por um mineiro sendo comercializada em um dos lugares mais frequentados do mundo, que é o nosso Rio e Londres. Então, assim, a revista tem várias qualidades. Ela é feita... A tinta é a base de soja, ela vira comida de peixe. A revista pode... Porque papel colorido não é reciclado. Essa é uma tinta à base de soja. Eu tenho um selo de sustentação, de sustentabilidade internacional, e o papel é de floresta de manejo. É uma revista consciente, dentro das suas páginas têm talentos, têm diversidade de gênero, têm o cuidado com a nossa cidade, mostrando que é bom, mostrando lugares e pessoas que fazem cultura e moda aqui. Você fala isso para um parlamentar do Partido Verde, eu estou querendo te dar um abraço. O pessoal da TV Assembleia, só para quem está nos acompanhando pela TV, para ver a qualidade do trabalho. Nessa revista, a gente tentou mostrar Belo Horizonte para os ingleses. Então, eu não quis ser muito clichê. Aí, peguei a arquitetura, peguei poeta como Afonso Ávila, que todo mundo só fala de Carlos Drummond, e eu dou uma canjinha para Afonso Ávila, que é um dos maiores poetas do mundo. Então, eu tive que mostrar ouro preto, mostrar o que tem no design internacional, que é mineiro. Então, eu quis fazer uma revista e mostrar o quanto a gente é internacional. O nosso trabalho, o nosso valor como artista, está presente no mundo todo. Essa é uma das maiores modelos do mundo, mineira, a preferida de Alexander McQueen, que vem Belo Horizonte. A gente fotografou em uma loja extraordinária que se chama Pepalito, lá no edifício JK, que é imperdível. A próxima revista dá uma moral para a Adélia Prado, tem gente que não conhece ela. Ah, que lindo. Eu vou só completar aqui o Zeca falando. no editorial dessa revista, ele cita também um estilista mineiro que está há muitos anos em Londres, que chama Inácio Ribeiro, que ele já trabalhou na Cacharel e tudo. A Titita e a Heloísa trouxeram ele aqui no MUD, que é o Festival de Modas de Belo Horizonte. E é muito importante, que é uma moda, é um estilista que está sediado em outro país, mas ele é feito por Minas. Ele tem a concepção criativa baseada aqui. Ele veio de lá para me patrocinar. E Itapecirica. Ele é de Itapecirica da Serra. Então, essa revista... Inácio Ribeiro. Sim, da Clemice. Exato. É porque eu quis trazer a referência que a Chacharel é maior, mas a marca atual dele é Clemice. Obrigado. Só quero ler dois requerimentos também já produzidos aqui para vocês entenderem como é que uma audiência pública é importante e como as falas reverberam na ação legislativa aqui para que a gente possa sugerir aos órgãos específicos aquilo que quem está na base, aquilo que quem sofre as consequências muitas vezes da ausência do Estado, da ausência de política pública, sabe bem. então, olha aqui, requerimento, deputado Mauro Tramonte convido para assinar comigo, para que seja enviado ao Ministério da Cultura em Brasília pedido de providências para que, em conjunto com os demais órgãos responsáveis, promova a classificação própria para as diferentes atividades artísticas e culturais de modo a facilitar a profissionalização e fomentar a identificação de dados econômicos que melhor reflitam o impacto dessas atividades no país, em cadastros e registros específicos do Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Seculto e Belo Horizonte, pedido de providências para que viabilize a implantação do sistema estadual de informações e indicadores culturais, seja por meio da Constituição de um observatório, como já anunciado em edições anteriores da Assembleia Fiscaliza, seja por intermédio de plataformas online ou instrumentos com gêneres. Passo a palavra agora para o falso Isaac, vice-presidente da CDL em VH. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o professor Cleito e os deputados, o professor Cleito, o Mauro Tramonte, toda a mesa e, de uma forma especial, também, o nosso querido subsecretário da Secretaria da Secult, o Igor, que já é grande parceiro nosso. Enfim, cumprimentando a todos e a plateia também. E quero cumprimentar também meus colegas da CDL que trabalham junto conosco lá na Câmara do Vestuário. Estou vendo aqui o Jorge Peixoto, a própria Giovana, o Léo Braga, a Débora da Amém, são muitas pessoas trabalhando nesse projeto. Dizer que, na CDLBH, eu tenho a incumbência nos dada pelo nosso presidente Marcelo de Souza e Silva de dirigir também os trabalhos com a Câmara do Vestuário e Moda, que muito me honra. E eu vejo aqui, Zeca Perdigão, você, para mim, também é um ícone, eu já tenho um tempo que milito na área da moda, eu sou do ramo de armarinhos de aviamentos do Barro Preto, mas tive a honra de fundar a Associação Comercial do Barro Preto no final dos anos 90, exatamente ali no fulgor do polo de modas, Barro Preto, Prado, enfim, a gente está nesse setor muito tempo. E, para dizer, Igor, deputado Clayton, pela primeira vez, e a Giovana sabe disso, que eu estou falando com pessoas que são, nós estamos aqui com pessoas que são a prata da casa, são os melhores. Alguns nomes nós citamos aqui, as pessoas especializadas na imprensa, eles sabem do que nós estamos falando, os jornalistas, são pessoas que contribuíram muito e continuam contribuindo para o setor de moda. Eu tenho falado isso para a Giovana e o nosso grupo da Câmara do Vestuário, pela primeira vez, Minas Gerais, nós estamos num momento de uma sinergia extraordinária, isso é sensacional, e isso me dá um grande otimismo para continuar trabalhando. Para vocês terem uma ideia, hoje nós dialogamos na CDL e BH, claro, é a Câmara de Dirigências Logísticas, é a maior CDL de Belo Horizonte, tem quase 14 mil associados, mas, pela primeira vez, nós sentamos para construir um projeto, a Giovana sabe disso, e, junto com a indústria, com a FIEM, que nunca havia acontecido isso antes, então, nós hoje, como nós detemos a governança das APLs, ou seja, dos arranjos produtivos locais, do setor de moda e vestuário, hoje, nós dialogamos com a indústria do mesmo jeito, e somos parceiros, e muitas coisas, eu vejo o Zega falando assim, eu tenho dificuldade de conseguir patrocínio, pois, então, eu vou dizer para você, na nossa casa, você tem uma guarida, a CDL e BH é grande parceira no Minas Trend, no Barro Preto Fashion Day, em tantos eventos, nós somos parceiros de primeira grandeza. E nós temos um recado, uma disposição do presidente, Marcelo de Souza e Silva, da CDL, que também hoje, para a nossa alegria, é quem dirige também o Sebrae e MG, e a fala é exatamente a mesma, essa disposição de trabalhar de uma forma efetiva pelo setor de moda. Então, nós trabalhamos nesse sentido, a APL, o arranjo produtivo local, que a CDL tem a honra de conduzir, juntamente com a FIENG, através do sindicato, do Sindiveste, através da FEComércio, também com o Sincateva, a Escobap, a Frente Mineira da Moda, ou seja, nós estamos construindo um projeto muito grandioso e muito bacana. E aqui, me lembrando do Zeca Perdigão, lembrando dos tempos auros de Belo Horizonte, eu não gosto de ficar falando do passado, eu não retroviso, mas é bom que a gente fale, até dentro dessa casa aqui, que é a casa do povo, porque a gente tem saudade mesmo desse motor que foi à moda e continua sendo em Minas Gerais, mas é muito mais do que foi feito, é o que nós queremos fazer, para dizer que nós temos uma capitalidade dentro de Minas Gerais, é uma coisa extraordinária. Em todos os 853 municípios, tem alguém produzindo, tem alguém vendendo, tem alguém produzindo. E eu quero aqui, subsecretário, Igor, te dar um número diferente do que você falou, eu vou melhorar os seus números, porque eu tenho um dado aqui do mapa das empresas do governo federal, que diz assim, em Minas Gerais, o varejo de moda são 163.557 empresas, e a indústria dentro de Minas Gerais empreendimentos considerados microempresas e as empresas, agora individuais, as MEIs, que às vezes não são levadas em conta, mas o número é muito mais importante, mais abrangente do que você está falando. E parabenizar a Secretaria da Cultura, fechando a minha fala, a pessoa do Leônidas e do Igor, nosso subsecretário, pelo brilhante trabalho que tem feito a Secult, pelo entendimento, o Leônidas é um gigante, a equipe dele tem uma visão, um olhar sobre todo o conjunto da cultura e trabalham diuturnamente, apaixonadamente, para se poder assim dizer, promovendo a cultura dentro de Minas Gerais. E eu estou vendo aqui também a Glaucia, da sede, obrigado, e o Glaucia, que também participa conosco lá, mas para dizer que essa ampliação do olhar, do entendimento da Secult é fantástica. Você imagina um setor da moda que, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior gerador de empregos do país, continua sendo ainda, precisa ter esse olhar, essa sensibilidade, e a gente tem tido da Secult e dos membros do governo do Estado essa disposição de encarar isso de frente e trabalhar. Então, assim, eu vejo com muito otimismo, com muita felicidade, depois de 20 e poucos anos militando nessa área de moda, a gente vê que as coisas agora, os trens agora estão no trilho. Está ainda, talvez, numa segunda marcha, numa terceira, mas não vamos chegar numa quinta e numa sexta muito breve e a gente precisa de contar, deputados aqui, com essa casa que tem um trabalho importante para todos nós. Obrigado, viu? Antes do deputado Peito falar, eu gostaria só de citar o nome da Milena Pedrosa, porque ela, além de Onidas e do Igor, ela abraçou a moda de tal maneira que ela lançou o Plano Executivo da Moda, que articulou, junto à Secretaria de Desenvolvimento do Estado, da SED, da SEMAD, são quatro, SED, SEMAD, SECUT, SECUT e CEDES, se eu não me engano. CEDES, isso. Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Cultura. E a gente construiu várias mãos aqui, a Frente da Moda e vários outros sindicatos enviaram sugestões e a gente construiu um plano executivo muito importante. Depois, eu gostaria até de compartilhar com vocês. Eu só queria, desculpe, vou roubar a palavra um minutinho, mas ela lembrou de uma pessoa realmente extraordinária, que é a Milena Pedrosa, que é apaixonada também pelo que faz. Por isso, Igor, fiz questão de colocar que é um time de ouro, é um time que transpira e inspira o tempo todo. Parabéns ao nosso governo estadual pela escolha e para você manter esse time forte. Obrigado, Fausto. Nós somos fãs da Milena aqui também, tanto eu quanto o deputado Mauro Tramonte, não é, deputado? Na verdade, eu costumo dizer que isso, todas as vezes que o pessoal está presente, que a melhor equipe do governo está na Secretaria de Cultura e Turismo. E ninguém é do Partido Novo, viu, Maquete? Só para... Aí é uma questão, na opinião política do professor Cleiton, que é uma grande vantagem. O do republicano não teria problema, não. É do Partido da Cultura. É do Partido da Cultura, exatamente. Mas, Fausto, nós temos coisas maravilhosas acontecendo. E muito legal o pessoal da moda estar aqui. Eu sou deputado do interior, do sul de Minas. E é impressionante o que a gente tem de feiras de moda, de desfiles no sul de Minas, que Minas precisa conhecer. Recentemente, eu estive numa feira em Montebello, cidade de Montebello, ali perto de Muzambi, em Guaixupé. Montebello está querendo tirar de Juruáia, o título de capital da Lingerie. Mas, Poço de Caldas, o deputado Mauro Tramonte, nós temos ali uma produção de moda intensa, em Passos, e em cidades pouco conhecidas, que tem produtor de moda lá. Então, acho que essa audiência pública sobre a moda, a gente vai tentar trazer essas pessoas do interior para terem oportunidade de estar diante de pessoas aqui da capital que muito têm a contribuir, como o Zeca, vocês que estão aqui, quem produz, inclusive, notícia na imprensa, até para que quem produz notícia na imprensa possa ter conhecimento do que se passa no nosso interiorzão. Não é isso, deputado Mauro Tramonte? Jacutiga, Montebello, fama, se não falar de fama, a Ariane deve estar assistindo aqui, depois a gente apanha dela. Dá licença. Sim. Um projeto que deu muito certo em Minas, não é que eu seja saudosista, mas um que deu muito certo foi esse grupo mineiro de moda. Eram dez indústrias, investiam, em média, 20 mil dólares para fazer um destino que custava 200 mil dólares naquela época e levaram essa imagem para o mundo inteiro. Eu acho que a gente precisa resgatar, a gente ter uma identidade e mostrar isso para o mundo. A gente fica muito dentro da montanha, cercado, e inexistente. A moda, nós já fomos a capital da moda, não somos mais, é Fortaleza. Então, assim, esse cuidado e essa forma de fazer, de unir grupos fortes para criar uma imagem nova, vai ter que resgatar isso, que o grupo mineiro de moda investiu muito, estou falando de valores, porque eles investiram muito na época para conquistar esse espaço. Então, é uma fórmula que pode dar certo, através dos espetáculos de moda, que não é só um desfile, eu não faço um desfile de roupa, eu faço um espetáculo, que a pessoa vai se emocionar, adora ver aquilo, eu tenho uma plateia gigante, movimento a cidade inteira, vendendo roupa, comprando joias, eu movimento todo o comércio quando eu faço um evento desse. Então, uma fórmula, se quiserem pensar nisso, de fazer grupos poderosos para juntos divulgarem e investirem na moda maxi, fazer um investimento para retomar isso e pegar esse poder que nós tínhamos. A moda mineira será muito mais poderosa e conhecida no mundo inteiro que deixou de ser um investimento que foi para a água abaixo. Então, retomar isso como grupo, como força, com a ajuda do Estado, de federações, de associações, para que a moda retome essa qualidade que nós tínhamos e que acabamos perdendo. O Igor já vai levar isso lá para a Secult. Ótimo. E, na nossa audiência sobre a moda, ele já vai trazer a resposta positiva da secretaria investindo nisso aí. Não tenho dúvida. Com a palavra, Rodolfo Junqueira, que é do Observatório da Diversidade Cultural. Obrigado pela presença, Rodolfo. Boa tarde ainda. Obrigado pela oportunidade de participar, felicitar pela possibilidade de debater o tema da cultura num momento tão necessário que a gente precisa retomar, pós-pandemia. E eu queria trazer, até para ampliar a discussão, pensar também, a gente precisa formar também, claro, fazedores de cultura, promotores de cultura, produtores. Acho que é um tema caro à música também, e é caro à moda, que é formar públicos para a cultura. E aí eu queria trazer a problematização de pensar, que é uma coisa que começou a ser pensada em termos de metodologia há um tempo atrás, que é pensar a cultura dentro dos espaços das escolas, inclusive nas escolas estaduais, que são espaços muito carentes, de demandas. A gente está sendo discutido, por exemplo, a gente acompanha o novo ensino médio, toda polêmica. E é um espaço que precisa de inovação, e que está se propondo a formar profissionais também a partir de uma experimentação no novo ensino médio, que mal começou agora, mas tem muito para ser discutido ainda. Então, a parceria com as escolas, com a Secretaria de Estado de Educação, acho que é um espaço privilegiado para isso, até porque é um público que fica ali, tem uma carga horária para cumprir, e os professores nem têm capacitação para oferecer uma diversidade do que está sendo cobrado, por exemplo. Então, acho que a Secult pode contribuir bastante nessa parceria e estar logo ali na Secretaria de Educação. E aí dá para desdobrar em várias coisas, trazer para a moda, música, audiovisual, seja em atividades culturais dentro das escolas também, que precisam se reinventar esses espaços e entendendo que direitos culturais passam pela formação de público e é, na verdade, o final onde tudo chega. Se a gente produz, a gente capacita, dá condições de realizar, produzir, escrever um projeto, aprovar, e, a partir disso também, aquele que se forma como público também pode virar produtor, pode virar fazedor de cultura também no futuro. Afinal, todo mundo começa, de alguma forma, experimentando como público. a cultura. Então, trazendo isso para as dimensões de Minas Gerais, acho que tem um potencial gigantesco, em termos de, não só os eventos que acontecem, a dimensão do turismo, que também é um outro, aproveitar o termo, que é exatamente pensar a cultura enquanto política transversal também, educação, por um lado, turismo, por outro, que acho que é uma linha que a Secultia trabalha, e as escolas virarem, serem esse espaço privilegiado. Por exemplo, uma escola no interior, no sul de Minas, pode formar futuros guias turísticos, muito fácil ali, para atuar em uma região que tem um potencial turístico muito forte, mesmo que essa escola não seja uma escola técnica, por exemplo, mas que a demanda existe, mas também pode formar pessoas que vão experimentar a música e, dali, virar músicos, a gente sabe quantas bandas de música não começaram em uma escola, seja qualquer escola em Minas Gerais. Isso tudo são impactos que a cultura pode gerar, que são intangíveis, por um lado, são de longo prazo, por outro, mas que tem resultado, tem muito resultado, esse resultado pode vir daqui a cinco, dez anos, mas é um resultado que acaba tendo também impacto econômico. Então, isso é muito importante trazer esse lugar. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que pode ser colocada essa transversalidade na cultura nesse sentido. Obrigado. Não, maravilha. Obrigado, Rodolfo. Nós tivemos recentemente na Comissão de Educação aqui uma discussão acerca dessa questão do novo ensino médio que tem nos incomodado bastante, até porque, naquilo que diz respeito à proposta, nós temos tido em sala de aula algumas disciplinas de conteúdo e também de temas que são questionáveis. Vocês viram aí, o Distrito Federal criou-se uma disciplina como se tornar um milionário. Aí eu fico imaginando um professor de escola pública ensinando como se tornar um milionário. Quando, na verdade, dentro do ensino integral, você podia debater, discutir e apresentar essa questão da diversidade cultural e ensinar também o menino que, fazendo cultura, ele pode gerar emprego, ele pode ter renda, ele pode sustentar a sua família. E tenho certeza que a Secretaria de Cultura pensa também e deve ter propostas nesse sentido. Deputado Malto Tramonte, com a palavra. Boa tarde a todos. Rapidinho aqui, porque nós temos outra reunião para participar. Eu queria propor também a todos que a gente pudesse fazer também na nossa Comissão de Turismo e Gastronomia o requerimento para discutir justamente o turismo de moda em Minas Gerais. Porque a nossa comissão também é para isso, eu estou aqui da Comissão também da Cultura, eu acho interessante, viu, professor Cleit, a gente também fazer sobre o turismo da moda. Porque pouca gente sabe, eu sempre gosto de dar um alô, porque a gente tinha uma lei aqui, é uma lei absurda, que até 2005 era proibido qualquer tipo de propaganda fora do nosso Estado. Ou seja, o Estado de Minas Gerais não podia fazer nenhum tipo de propaganda em outro Estado, chamando as pessoas para o turismo, para a gastronomia, para a cultura, para a arte, era proibido. Não podia fazer. O Estado não podia, por exemplo, você deve ter visto a sua televisão alguma vez aí, alguma propaganda falando, visite a Bahia, visite Fortaleza, visite qualquer cidade, qualquer Estado. Nós não podíamos fazer isso. Nem nos aeroportos nós não podíamos fazer isso. Nós conseguimos mudar essa lei em 2021 justamente para dar essa possibilidade para que o Estado possa fazer essa propaganda. já está sendo feita. Hoje, o Estado tem condições, pode fazer a propaganda dele em qualquer local do Brasil, em qualquer setor, chamando as pessoas para poder visitar Minas Gerais, seja turismo, seja arte, seja cultura. E também nós podemos fazer com que essa propaganda também chame as pessoas para o turismo da moda, a cultura da moda têm condições de fazer isso. Basta ter projeto para serem apresentados. Então, hoje tem essa possibilidade. Muito pouca gente sabe disso, que até 2005 não podia. Até 2005, não. De 2005 até 2021. É uma lei de 2005. Até 2021 não podia, nós conseguimos mudar essa lei. Então, está aí, tem a possibilidade de trazer o turista, tem a possibilidade de trazer a cultura da moda, do turismo da moda e a gente pode fazer com que isso aconteça. Basta a gente ter projeto para poder ajudar. Entendeu, Perdigão? Se a gente não tiver, fica difícil da gente poder apresentar alguma coisa junto à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Turismo. É só isso. Obrigado. Parabéns pela sua iniciativa, professor Cleit, sempre batendo a tecla certinha daquilo que é necessário para o nosso Estado. Eu vou pedir licença, porque eu tenho mais uma reunião. Então, obrigado a todos. Obrigado, deputado Mauro Tramonte, membro efetivo dessa comissão e presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e grande parceiro aqui também dessas nossas temáticas. Eu queria convidar para a sua fala o Roberto Raimundo, assessor também da deputada efetiva dessa comissão, autora do requerimento, deputada Macaé Varisso. Obrigado. 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 Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Roberto Raimundo. Como diz o professor Cleit, eu sou assessor da Macaé Varisso, sou assessor aqui dessa comissão de cultura e também sou militante da área cultural. Eu vim da culturas urbanas, eu vim do hip-hop. e o hip-hop tem uma ligação muito forte com a moda. O hip-hop não trabalha sem a moda. A cultura é o grafite, é o rap, é o break, é a dança, nós trabalhamos com quatro vertentes e a moda sempre esteve muito forte dentro do hip-hop. Mas o que eu vim aqui falar, direcionar para o Igor, que é o seguinte, Igor, por exemplo, dentro da contrapartida que as empresas estão dando da lei de incentivo, eu fiz uma conta aqui rápida, está dando mais de 40 milhões de reais que seria para a destinação do fundo. E pelo que eu acompanhei na LDO do ano passado, eu acho que tinha 16 milhões de reais... 16,8 milhões. É, 16,8 milhões para o fundo. Eu queria saber o restante dessa contrapartida para onde está indo os recursos. Uma outra questão é que quando você entra no site da Secult, a gente não consegue visualizar esse tanto de captação. É porque é o seguinte, o que acontece? Chegou muita demanda aqui para a gente aqui da Câmara, na Assembleia, falando que o seguinte, Roberto, eu acho que as pessoas não estão conseguindo captar recursos. E aí eu fui na Secretaria da Fazenda e falaram, eles me passaram os dados, esses dados de 80%, estão quase chegando no limite da captação. A captação está boa aqui no Estado. Então, o problema não é a contrapartida dos 35%, já que o pessoal está conseguindo fazer a captação dos recursos. Uma outra questão que eu estava pensando, que é o seguinte, se você for olhar os projetos que são protocolados na lei estadual, tem grupos, principalmente os grupos de arte mais contemporânea, grupos de arte mais experimental, esses grupos não conseguem fazer a captação. Aí qual seria uma sugestão de dar à Secretaria de Cultura pensar rodas de negócio para colocar o empresário em contato com os produtores? Porque é o seguinte, porque as pessoas que têm mais condições de mobilizar recursos, têm mais network, conseguem fazer a captação nas grandes empresas. Por exemplo, há anos atrás, o Conexão Vivo tinha uma política de patrocinar projetos emergentes. Hoje, isso já não tem mais assim. Por exemplo, hoje um grupo emergente, por exemplo, Maquiel, for para fazer um projeto de captação para gravar um CD experimental numa questão que ele está pesquisando, coisa mais de fundo, cultural, ele não vai conseguir. Ele vai ter que fazer um disco business, uma coisa business, bem pop, que aí não foge da característica do artista. Então, isso na lei de incentivo está bem complicado. Uma outra questão, que aí é uma sugestão também, os editais do fundo têm um valor muito pequeno. E hoje, vou ser muito sincero, eu faço produção cultural, eu elaboro o projeto, faço gestão, escrevo projeto para as pessoas e tal. Hoje, o preço da produção cultural está muito caro. Hoje, você não consegue desenvolver um projeto de 30 mil, eu falo com as pessoas, se você entrar nesse edital aí, além de você vai pagar para trabalhar. Você vai pagar para trabalhar nesse edital, porque esse edital, o valor é muito pequeno. E assim, por exemplo, quando você vai contratar um bom profissional, por exemplo, eu posso contratar um bom técnico de sumo por 1.200 reais a diária. Aí, eu posso contratar um cara que não tem experiência nenhuma por 300. E aí, ele vai estragar o show do Maquia, um técnico de luz, sabe? Porque os bons profissionais, tanto na área da moda, como na área, têm seus valores. E os editais do fundo não conseguem abarcar, porque, por exemplo, você faz um projeto lá para o Mineralidade, por exemplo, eu não consigo, por exemplo, e aí o seguinte, os avaliadores avaliam, quem mais propor coisas, ações, vai ser o projeto aprovado, que ele consegue fazer o máximo com o mínimo. E aí, o que acontece? O Estado precariza mais o mercado. E a gente, assim, tudo tem que ter nota fiscal, tudo tem que... E, assim, por exemplo, se você deveria 50 centavos o Estado ou a Prefeitura, sua CND está negativa. Então, assim, por exemplo, é uma questão que a gente tem que pensar nos editais do fundo para aumentar os valores para a gente poder fazer produção. É só isso. Professor Cleito, muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto, a sua participação. Como você está aqui de outurnamente, você sabe que essa é uma angústia que a gente tem nessa comissão, que é exatamente de democratizar, popularizar os recursos, que são muitos, e que aumentaram consideravelmente com a Paula Gustavo, vem ao D-Blanc 2. A própria Lei Rouanet, que é algo que nos incomoda bastante, pelo fato de que essa renúncia fiscal não chega na ponta e não chega na base. Até porque é até interessante, eu digo sempre que nós estamos no momento até de desconstruir algumas mentiras que foram criadas, sobretudo, que diz respeito à Lei Rouanet, e que se tornou até um xingamento. Ah, vai! Uma manateta. Isso, uma manateta da Rouanet e tal. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que o Roberto, produtor cultural de hip-hop, na hora de captar uma renúncia fiscal da Rouanet, ele não tem a consultoria, a assessoria que o Gustavo Lima tem condições de contratar. E aí, quando chega em uma grande empresa, você tem ali quem que é o Roberto, quem que é o Gustavo Lima. Então, a grande empresa, essa é uma questão que discutiu, inclusive, recentemente no Ministério da Cultura. Estou dizendo porque, assim, o que você falou é algo que nos angustia, é algo que nós temos como missão dentro dessa comissão de cultura é fazer com que os recursos sejam democratizados, que eles cheguem, por exemplo, naquela produtora de artesanato do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, a Lei Paulo Gustavo, que nós discutimos aqui em uma audiência pública que durou quase oito horas. Nós estamos percebendo ainda aquele problema que eu levantei, Igor, que é um problema recorrente. O próprio procurador do município chega para o prefeito e aconselha o prefeito a não captar o recurso porque ele vai ter problema com o Ministério Público, que ele vai ter problema na malha fina, que ele vai ter problema com a prestação de contas. Então, eu acho que vocês têm um papel histórico, Igor, de ajudar esses produtores que diversificam a cultura pelo interior do Estado a desburocratizar esse processo e a fazer com que o produtor cultural, com que o músico, com quem produz moda, etc., etc., não tenha problema com o seu CPF posteriormente, como muita gente está tendo problema por conta da Aldi Blanc 1, que trouxe aí um certo desgaste. Então, obrigado pela participação. E aí, agora, a gente passa a bola para o Igor, que tem muitas questões a serem colocadas aqui, as colocações do Rodolfo, do próprio Maquelli e de outros aqui. Igor, qual a palavra? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, organizando as ideias e como eu fico agradecido do seu posicionamento, porque eu concordo com você. Concordo em você e em todas as suas falas. Infelizmente, desde o ano 2016, na gestão passada do nosso governador anterior, não na gestão dos últimos quatro anos, mas do governador anterior, em 2016, foi proposta uma lei, tanto é que a nossa lei do Estado de Cultura de Incentivo com o qual nós trabalhamos foi promulgada no ano de 2018, proposta para essa casa em 2016 e foi aprovada na gestão anterior, no qual diminui consideravelmente os valores dos editais do fundo, por exemplo. Numa explicação bastante técnica, infelizmente, saindo um pouco da pauta do PIB cultural, mas respondendo a sua pergunta, nós temos pelo fundo, o que é o fundo? Primeiro, o fundo é para chegar onde o dinheiro não chega, onde as empresas não patrocinam, para manifestações artísticas que não são de caráter de visibilidade artístico para as empresas, como as nossas guardas de congado, como as nossas folias de reis, como as nossas comunidades quilombolas e demais manifestações artísticas. E o fundo foi criado exatamente para isso, com essa finalidade. Em 2018, quando foi promulgada essa lei, limita-se o valor percentual por 15 mil UFENG, e isso pode ser anotado, está filmado, está gravado. Qualquer edital que se faça, a premiação não pode ultrapassar esse valor. Inclusive, nós tivemos um problema com o edital promulgado e publicado na gestão anterior também, que foi referente ao audiovisual, alguém que deve se recordar, que foi o Exibe Minas, que foi colocado com UFENG ultrapassando esse valor. Nós tivemos que cancelar o edital, porque não se pode pagar um valor a mais do que 15 mil UFENG. E essas UFENG são definidas sempre no início do ano, quando é publicada a lei orçamentária anual. Então, de caráter bastante técnico, por meio da lei, nós não podemos ultrapassar as premiações tanto para os municípios quanto para as pessoas físicas e também para OSCIs, que, inclusive, é um outro problema, deputado, que a gente tem uma limitação de, inclusive, publicar editais somente para pessoas físicas, que poderia ser uma alternativa. Ou então, somente para municípios, ou somente para OSCIs, mas existe um percentual limitando, inclusive, a publicação desses editais. Então, concordo com você, o Decentra é uma expectativa de a gente aumentar esses valores e tem essa cláusula lá, e eu concordo com você referente aos valores editais. Outra questão que eu concordo contigo é referente à publicação da lei de incentivo. Eu só discordo que ela não está lá, inclusive, eu te mandei, viu, deputado, se você puder encaminhar para ele, porque eu não tenho o telefone dele, mas o link de todos os projetos captados já se encontra no WhatsApp do deputado professor Clayton, porque, na nossa, de repente, a gente tem que mudar o local onde que fica ou dar mais visibilidade, talvez, mas ele se encontra lá bem explícito com as empresas patrocinadoras, o valor de cada empresa, o valor para cada projeto, se encontra na aba lei de incentivo, terceiro link abaixo do leic, que fica no secult.com.br. Isso, eu acho que é, está lá o link. Referente à nossa transversalidade com cultura e educação, muito bem dito por você. Quem acompanha a Secretaria de Cultura aqui, nas últimas semanas, mais especificamente falando, na última semana, eu publiquei e lancei o Minas Literária, que foi a primeira parceria com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, por meio do secretário Igor de Alvarenga, publicou, junto com a Secretaria de Cultura, o Minas Literária. Somente a educação está disponibilizando oito milhões de reais para a biblioteca pública do Estado de Minas Gerais, e não somente para a biblioteca pública, para um programa de Estado que vai incorporar todas as escolas do Estado de Minas Gerais, por meio de encanas escolares, por meio de profissionalizar novos alunos, novos poetas, novos escritores, vamos ter bibliotecas matrizes em todas as regiões do Estado, vamos contratar novas pessoas para que, a primeira vez, a biblioteca pública abre também aos sábados e também à noite, porque tem pessoas que não conseguem usufruir da nossa biblioteca pública por causa do horário. Isso também foi colocado no Minas Literária. A gente fez uma parceria com o Sebrae, junto com a Educação, onde nós vamos profissionalizar, ajudar com que as pessoas, novos escritores, empreendam os seus modos de escrita. Também foi publicado no Minas Literária. Junto no Minas Literária, isso eu falo porque a educação está junto, é o que você propôs. E são, se não me engano, 24 atividades por meio da educação com a Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais, incluindo o nosso novo ônibus, que vai circular em Minas Gerais com a formação, com a capacitação de novos escritores. Vamos comprar, acho que se não me engano, mais de 40 mil livros novos para disponibilizar, não somente para as bibliotecas do Estado, da nossa rede de bibliotecas, mas também para bibliotecas comunitárias, que não são registradas. Vamos identificar as bibliotecas comunitárias e vamos disponibilizar novos livros. Tudo isso está no Minas Literária em parceria com a Secretaria de Educação, que foi publicada semana passada. Vou te mandar também a nossa apresentação. Então, eu te agradeço porque é um recorte do que está por vir. A gente tem novos trabalhos com a Secretaria de Educação que entendeu, e nós entendemos isso, que a cultura forma, a cultura capacita. A gente está sempre nos munindo de informações com esses repertórios e agora com o recurso que a Secretaria de Educação propôs para contribuir nisso. Então, eu dei o spoiler na última audiência que eu ia fazer isso com a Secretaria de Educação Minas Literária, fizemos, e eu dou um outro spoiler aqui. Agora será com o Arquivo Público Mineiro, um outro grande programa junto com a Secretaria de Educação, entendendo a importância acadêmica do nosso Arquivo Público Mineiro e não somente no âmbito cultural. Quem tem o entendimento do Arquivo Público Mineiro somente no âmbito cultural está completamente equivocado. O Arquivo Público Mineiro é de governança, de documentação de todo o Estado, de todo o sistema. De todo o sistema. e a Secretaria de Educação vai contribuir também com esse grande programa no Arquivo Público Mineiro. É, sim, essa é uma iniciativa com a Secretaria de Educação. Acho que formar público é extremamente importante. Um outro projeto que nós já estamos fazendo, já estamos, isso já está acontecendo, não vamos fazer, são as festas juninas com a Secretaria de Educação, envolvendo as mais de 3.500 escolas do Estado de Minas Gerais. porque festa junina é também importante para formar essa meninada, para depois concorrer, inclusive, com festas populares no Brasil inteiro. A cultura, manter a tradição cultural é muito importante. Então, eu, inclusive, aproveito para agradecer ao secretário Igor e também ao Silas, subsecretário, que contribuiu enormemente. Gostaria de fazer também um apontamento, ainda voltando agora para a pauta dessa audiência, que é o PIB cultural. nós entendemos tudo o que foi uma fala linear, foi uma fala uniforme. A gente entendeu que os números são importantes, mas que ainda deixa a desejar. Quando a gente fala de profissionalização, quando eu falei de profissionalização, o KNAE, faltam alguns dados, faltam algumas informações. Hoje, se vocês perguntarem um artista de teatro quando vai fazer um espetáculo corporativo, por exemplo, ou um músico quando vai fazer uma apresentação corporativa, uma atividade cultural, numa instituição privada, ele tem medo de falar que ele cobra 600 reais para uma inserção cultural. Agora, se uma telha quebrar, a empresa responsável para consertar o telhado, ele não tem medo nenhum de falar que cobra 2 mil reais para arrumar o telhado, porque a profissionalização artística é necessária. A gente precisa capacitar, inclusive, do outro lado. Um ator de teatro tem receio de achar caro que a atividade dele, 600, 700 reais para uma inserção sênica em um espetáculo corporativo, seja cara, sendo que qualquer outro trabalho não acha isso caro, não tem medo, não tem receio de falar do seu serviço, da prestação de serviço. Então, é um desafio como gestor público, e aí, entendendo o PIB cultural do sistema, a gente percebeu que o sistema dá falho, mas é um grande passo. Como que a gente faz para melhorar como gestor público? Porque também não é dever do Itaú Cultural fazer isso, é dever de nós fazermos isso. Então, o observatório é, sim, um grande passo, isso vai ser proposto com as outras secretarias para fazermos um observatório único desses, de todos os profissionais da cultura, geração de emprego, oportunidades de emprego, grandes eventos, e eu não posso deixar de falar aqui que a gente está falando do PIB cultural de 3,11%, referente à indústria criativa que foi proposta, todos viram aqui a apresentação, acredito. Mas, quando a gente fala da nossa potencialidade, eu também entro na transversalidade com o turismo, da nossa cultura com o turismo. É o turismo cultural. A gente vai em evento aqui, no Breve, no Mineirão, a gente vai no Sensacional, Sarará, ou então qualquer outra manifestação artística, tem gente que vai vir só para uma exposição específica, vem gente do interior de Minas Gerais inteiro, primeiro passo, porque é Minas para Minas, o segundo passo, Minas para o Brasil, e vem gente do Brasil para cá. Tanto é que o sistema hoteleiro, ele fica cheio. Só que os hotéis não são computados nesse número de 3,11%. Mas, se é uma atividade cultural que está fazendo com que as pessoas venham para cá consumir os nossos produtos, frequentar os nossos restaurantes, dormir em nossos hotéis, comer a pipoca do pipoqueiro, porque só está vendendo pipoca lá porque tem um evento, andar de Uber, andar de táxi, ou então pagar gasolina, todo esse ciclo econômico, ele faz parte da indústria criativa porque é o evento que está disponibilizando isso para ele. Esses números, eles têm que ser claros. Então, se a gente pensar no turismo cultural, e de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o percentual aumenta para 11,2%. Multiplica isso por 11. Multiplica por 11. É só multiplicar por 11. Não por três. Ou seja, quatriplica. Quatriplica o valor referente ao nosso PIB do Brasil. Mas eu estou falando de Minas Gerais, que o estudo foi de Minas Gerais referente ao 11%. Então, a gente tem um universo muito maior do que a gente imagina. E finalizando aqui com a fala do nosso deputado referente à Lei Rouanet, eu sou um defensor da Lei Rouanet, sempre trabalhei com a Lei Rouanet na minha vida, por meio da empresa privada, no esconde da Unimed BH, como patrocinador de projetos, ela precisa ter alterações, ela precisa ter correções, mas é uma lei muito importante para o fomento cultural do nosso país. Extremamente importante. As pessoas, sobretudo os empresários, têm que entender a diferença do artigo 18 para o artigo 26 da Lei Rouanet. o artigo 18 é 100% de renúncia fiscal do imposto de renda. Se você está patrocinando R$ 1.000, é exatamente R$ 1.000 que vai ser descontado. É 100% de renúncia fiscal. Se você vai patrocinar R$ 100.000, vai ser deduzido R$ 100.000 do seu imposto de renda. Quando a gente fala de Caetano Veloso, Maria Bethânia, quando a gente fala desses artigos, Lucas Lucco, sei lá quem que é, desses artistas todos, eles não se caracterizam com o artigo 18, não é 100% de renúncia fiscal, eles se caracterizam com o artigo 26, que chega com a doação de 80%, patrocínio de 60%, significa que, se o Rock in Rio quiser contratar esses caras, eles têm que pagar do dinheiro próprio do bolso deles, e que não é descontado, não é uma renúncia fiscal. A renúncia fiscal, eles caracterizam somente até 60%, dependendo do patrocínio. O artigo 18, ele foi criado exatamente para que empresas patrocinem projetos que não deem tanta visibilidade como o Lucas Lucco, por exemplo. E aí, por isso, a gente fala da Casa do Beco, que fica no hipercentro da comunidade do Morro do Papagaio, aqui no... Não é Alto Vera Cruz, não? Barragem Santa Lúcia. É, Barragem Santa Lúcia. Porque a empresa não vai ter tanta visibilidade com eles, mas vai ter 100% de renúncia fiscal, o que é importante para a empresa. Então, o artigo 18 é circo, artes cênicas, música instrumental erudita e demais manifestações artísticas. Então, é só para a gente deixar claro nessa audiência, porque foi citada a Lei Rouanet, a diferenciação desses dois artigos, a importância dela, desse mecanismo, bem como a Lei do Estado, para o fomento da cultura do nosso Estado e de todo o país. É isso. Obrigado. Aproveitar também... Desculpa, deputado. Pode, não. Tranquilo. Só complementar. Na verdade, a gente tem uma questão muito grande com relação ao incentivo fiscal. E é uma discussão que se arrasta há muitos anos. Inclusive, existe um projeto que foi discutido no segundo governo Lula e foi amplamente discutido pela sociedade civil, chamado ProCultura. Acho que a gente podia incluir nesse requerimento a retomada do ProCultura, que é um aperfeiçoamento da Rouanet. Porque a Rouanet foi criada há muitos anos, dentro de outra realidade, atendendo mesmo essa questão, por exemplo, do artigo 18. Ela foi criada no âmbito da música para contemplar a música instrumental, pensando que a música que não seja instrumental seria uma música da indústria. Então, ela não precisaria. Então, você fala, olha, o Caetano Veloso, o Chico, eles não precisam de isenção fiscal, de 100% de isenção fiscal. Só que isso excluiu a grande maioria dos criadores de cultura, que são os músicos independentes. 90% do mercado da música é de música independente. E eles não estão dentro do artigo 18. Aí, por exemplo, há alguns anos, foi incluído dentro do artigo 18 à música gospel. Não sei se vocês sabem disso. Agora está uma discussão sobre a inclusão da música regional no artigo 18. quem sabe me dizer o que é música regional? Quer dizer, a música regional é o Congado ou a gente pode dizer que Tavinho Moura é música regional? Ou Milton Nascimento, porque ele representa uma região. Ele é música regional? Não é? Então, quer dizer, é uma discussão que precisa ser aprofundada. eu não sou contra a lei Rouanet, mas acho que ela tem várias falhas, ela tem várias distorções, não a partir da visão da extrema-direita, que tem uma visão completamente distorcida da lei e usa uma caricatura da lei, mas a gente que atua no ambiente cultural, a gente sabe que existe um problema. Por isso, no âmbito nacional da música, a gente está reivindicando a criação da Agência Nacional da Música, que funcionaria nos mesmos moldes da Agência Nacional de Cinema, por exemplo. Você vai buscar patrocínio na agência e a empresa deposita o dinheiro na agência. Eu não preciso ir com pires atrás de uma empresa. Por exemplo, eu tenho um problema grande, pessoal, familiar, com mineração. Já recebi proposta de mineradoras para patrocinar meu trabalho. Como eu vou aceitar botar dentro do meu produto a logo da Vale, por exemplo? Eu sou ex-funcionário da Vale, que nasci em uma cidade que tem impacto da mineração, estudei em uma cidade que tem impacto na mineração. Trabalhei em uma zona de impacto de mineração. A minha família dorme na casa com uma mochila pronta com primeiras necessidades na sala, esperando a sirene soar para eles fugirem pela rota de fuga. Como eu vou botar a logo de uma empresa dessa em um produto meu? E, no entanto, esse dinheiro é nosso. A gente tem que mudar essa lógica. Eu entendo que a agência funciona de uma forma muito melhor do que os departamentos de marketing das empresas. Porque eu vou lá na agência, eles têm critérios claros, republicanos, transparentes, com participação da sociedade civil, que vai determinar quais são os projetos mais qualificados para receber o patrocínio. E não é o departamento de marketing da empresa que vai determinar qual vai ser o projeto que vai dar mais visibilidade para eles. Porque eu tenho 25 anos de atuação na área musical, eu nunca trabalhei com a Lei Rouanet, por exemplo. Porque a gente sabe como funciona a lógica de patrocínio da Lei Rouanet, das grandes produções. Eu não tenho nada contra os artistas que trabalham, mas eu, particularmente, nunca trabalhei. Trabalhei com a Lei Municipal, com a Lei Estadual, com outros recursos, com outros tipos de editais, mas com a Rouanet nunca trabalhei porque a gente não tem acesso. E a gente vê que a concentração é nos grandes espetáculos que dão visibilidade, nos grandes espetáculos que dão retorno de mídia para a empresa. Enfim, é só isso. Eu acho que a gente podia retomar a discussão do ProCultura e discutir aqui também no âmbito estadual que eu acho que, por exemplo, eu já falei isso com o Igor, se a gente vai tirar a contrapartida das empresas, então vamos transformar tudo em fundo de uma vez. Já que não vai ter nenhuma contrapartida das empresas, que a gente transforme em um fundo que tenha critérios claros para patrocínio de todos os projetos, daqueles mais experimentais, dos que têm menos apelo comercial, enfim. É isso, deputado. Obrigado. E seu pedido aqui é uma ordem, já está aqui. Eu queria pedir, inclusive, que a gente incluísse nesse requerimento também, são várias demandas, mas a questão que foi colocada aqui das quinais, que elas foram sendo excluídas aos poucos. Então, por exemplo, eu sei que o pessoal da dança não trabalha com MEI, isso é um problema sério para o setor, aquilo que foi comentado. o pessoal do audiovisual tem que criar uma microempresa, porque nenhuma quinaia atende no MEI. Na música, a gente dá um... Músico é tudo vagabundo, então a gente consegue se... Vagabundo no sentido que a gente trabalha na informalidade de uma forma tão profissional que, quando vieram com a história da precarização, a gente falou, isso daí para a gente é refresco, a gente já trabalha na informalidade há tanto tempo, a gente já é camelô da profissão há tanto tempo que a gente consegue encontrar uma quinaizinha ali de qualquer coisa, a gente se encaixa, a gente faz fotografia, a gente faz mergulho submarino, a gente pula de paraquedas, qualquer coisa nos contempla. Mas vários profissionais não conseguem ser contemplados nas quinais. Isso foi sendo reduzido com o tempo. Quando o MEI foi lançado, contemplava muito mais gente, hoje contempla cada vez menos. E aí você acaba tendo que migrar, por exemplo, para a microempresa e paga muito mais imposto e acaba ficando uma situação de fragilidade ainda maior. É isso. Obrigado. Mas, referente ao primeiro pedido, nós vamos mexer também em outro requerimento, mas aqui o requerimento, pedi para a deputada Macaé, que acaba de chegar aqui, membro efetivo dessa comissão, seja encaminhado ao Ministério da Cultura em Brasília e pediu de providências para que retome os debates para a tramitação do projeto de lei de autoria do Executivo que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o ProCultura. Só lembrando também, pessoal, quando a gente fala dessa questão da centralização de recursos, isso serve também para a própria iniciativa privada. A gente está falando aqui da pesquisa do Observatório Itaú Cultural, mas nós fizemos um levantamento, os financiamentos... Deputado Leleco Pimentel, venha tomar assento aqui na mesa, por favor. Aí chegou, acabou de chegar um músico aí. Dentro do Itaú Cultural, a gente percebeu claramente uma concentração de recursos no setor arquitetônico. arquitetônico. Inclusive, nós vamos encaminhar as falas de vocês, através das notas taquigráficas, ao Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú Cultural, porque ficou muito claro aqui, Igor, que o PIB seria maior se nós resolvêssemos essa questão da democratização, da pluralidade, etc. E também vamos encaminhar, pessoal, estaria conosco aqui e cancelou, por conta de um compromisso de última hora, o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que é diretor de Cultura e Economia Criativa do BNDES. Então, essas falas de vocês também, para que cheguem no BNDES, para que chegue ao Juca Ferreira. Dá agora, deputado Macaes, quer fazer uso da palavra? Mais um pouquinho. Os nossos convidados, alguém? Mais alguma consideração? Deputado Leleco também, que acaba de chegar. Por favor, então. Fausto. Posso falar? É só para um informe, caro deputado, e também a deputada Macaes, que chegou há pouco, Leleco, prazer, viu? É o seguinte, o nosso nobre companheiro, e um grande profissional que eu admiro muito, grande respeito pelo Zeca Perdigão, ele cometeu uma falha. O que eu quero fazer aqui, nesse plenário aqui, nesse evento, uma correção. Porque quando ele disse que Belo Horizonte não é capital da moda, lido engano, Belo Horizonte foi titulada capital da moda na gestão do nosso prefeito, Márcio Lacerda, em 2012 ou 2011, salvo engano. E isso, feito por uma grande insistência, um grande trabalho nosso na CDLBH. Então, sim, nós somos titulados capital da moda, mas eu acho que eles faziam referência aos saudosos tempos da Minas Mostra Mulher, em que Belo Horizonte era primeiro, segundo lugar da capital da moda no Brasil. Mas nós vamos voltar lá, fica tranquilo. Mas nós estamos titulados capital da moda, sim, viu? Só para dar um informe. Obrigado. Deputado. O Zé, fala no microfone, por favor, Zé, que só para... Desculpe, é que não tiro mérito de Fortaleza, é um grande polo industrial de moda, que eu respeito muito. Agora, Minas precisa de resgatar o glamour. Não se vende moda se não despertar desejo. Não adianta ter uma indústria, fabricar peças se você não vende. Roupa você compra, não é item de primeira necessidade, não. Você compra por estar encantado com aquilo. Então, falta em Minas essa cara, essa identidade de despertar desejo para que as pessoas consumam cada vez mais uma roupa de qualidade, sustentável, com todos os cuidados que todo mundo tem. Eu recebi notícia agora da Austrália, por exemplo. Na Austrália, raríssimas lojas, elas estão saindo de mercado que não trabalham com mercadoria sustentável. todas elas têm que ter um comprovante de onde vem, a origem, como é feita, que tipo de trabalho é usado. Então, essa consciência, eu acho que vai valorizar muito mais a moda também como produto. Obrigado. Com a palavra, deputado Lelec Fimentel. Sem problema. Nossa saudação. Eu não tenho dúvida que a minha ausência aqui e os meus ouvidos seriam mais sensibilizados pelo alto debate que tiveram. No entanto, nós tivemos um processo de obstrução na Comissão de Constituição e Justiça em razão desta tentativa do governo de colocar o Estado de Minas para uma proposta de recuperação e que nós sabemos bem uma propaganda contraditória, como todo governo é, não é? Todo, inclusive o nosso, do governo Lula. Sou do Partido dos Trabalhadores e não tenho dúvida que o acesso às políticas públicas foram aqui debatidos e a gente precisa que o Estado esteja, de fato, com os ouvidos atentos, porque o nosso povo está clamando por não ter condição de acesso às políticas anunciadas. Agora, se comparado ao Estado de Minas Gerais, há completa ausência de política para o setor cultural. Então, nós temos, como membro aqui também desta comissão, que fazer aqui um estudo profundo de como é que nós vamos atuar nessa agenda do Estado que, de fato, tem encerrado os ouvidos para as questões debatidas aqui na Assembleia. Com muita dificuldade. Hoje, um requerimento que a gente envia das comissões para a Segov, nós estamos tendo respostas do nível. Aqui a gente não sabe dessa política, pergunta para quem saiba. Desse nível. Então, nós estamos no desmonte, na destruição do Estado. E aqui eu quero dizer governo, porque senão a gente confunde as relações. Mas não tenho dúvida que o professor Clayton, que agora é para nós, à frente desta comissão de cultura, um alento para que a gente tenha o debate recuperado e as energias e a nossa estratégia e tática para debater as políticas nacionais, as políticas estaduais, incluindo a nossa região metropolitana de Belo Horizonte e do Vale do Aço, porque nós temos aí o desmonte destas instituições. Então, eu venho aqui fazer essa justificativa de ter chegado atrasado, pedir que participasse da comissão de cultura como músico, mas adorei a provocação. Como é que os trabalhadores, como é que os músicos, os artistas têm se virado na corda bamba de tanto ataque e de tanto desprezo. Então, nesse sentido, o meu cumprimento e também o compromisso. Se a gente, aqui junto com a Macaé, com o professor Clayton, puder também contribuir para a aprovação de algum destes requerimentos, nós temos coro e pedir que vocês sejam generosos para nos acolher também mesmo com uma fala tardia que eu tenho certeza pode cair aqui com uma certa leviandade por não ter ouvido os temas mais profundos, mas saibam do nosso interesse e da nossa dedicação. Obrigado. Obrigado, deputado Lelec. Eu acho que o primeiro deputado dessa casa a usar a tribuna e tocar Planeta Água no Dia Mundial da Água. Tem mais um requerimento? Só vou fazer a leitura e passar a presidência para a deputada Macaé, que nós já fizemos a leitura anteriormente. E aí os requerimentos que eu li que a gente vote em bloco. Requerimento da deputada Lohana, deputado doutor Jean Freire, que seja formulado voto de congratulações com o senhor Emerson Penha, jornalista pela produção do filme Estrada Natural, longa metragem que conta a história da estrada de ferro Bahia-Minas, que era praticamente a única ligação entre os municípios do Vale de Aquechuaia, carregando pessoas, mercadorias e tudo que era comercializado entre as cidades, a produção agrícola, artesanatos, comércio geral. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, estão, está aprovado o requerimento. Passo, então, a presidência dessa comissão para a deputada Macaé, para votação dos requerimentos que já foram lidos aqui nessa audiência pública. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Temos aqui também um requerimento que... Requerimento que sai com a autoria do deputado professor Cleito, deputada Macaé Varisso, deputado Leleco Pimentel, que seja encaminhados ao presidente do Observatório Itaú Cultural. As notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o relatório referido ao observatório sobre a participação da cultura no PIB brasileiro. Oportunidade em que foram apresentadas sugestões para aprimoramento das futuras edições para conhecimento. Também, de autoria dos três deputados, que seja encaminhado ao Ministério da Cultura em Brasília, pedido de providências para que promova as necessárias articulações institucionais para debater e viabilizar a criação de uma Agência Nacional de Música nos moldes da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. De autoria do deputado professor Cleito, deputado Amacaé, deputado Leleco Pimentel, que seja encaminhado ao presidente, isso aqui é o mesmo, que seja encaminhado ao diretor de Cultura e Economia Criativa do BNDES, João Luiz Silva Ferreira, Juca Ferreira, as notas taquigráficas dessa audiência pública. Mais um requerimento de autoria. É o que eu acabei de ler aqui. é porque... Ah, tá. Em votação dos requerimentos, os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Com a palavra, deputada Amacaé. Gente, boa tarde. Boa tarde. Vamos desculpar por não ter acompanhado aqui esta audiência. Hoje está um dia... Eu vou falar tenso, não é, Leleco? Na casa, a gente... Hoje, quarta-feira, especialmente, é um dia muito tumultuado, porque eu sou titular da Comissão de Educação e da Comissão de Cultura. a gente começa a audiência de manhã, mas os temas da educação hoje eram os especialistas em educação básica. E eu costumo brincar que, todo dia que tem uma audiência sobre um tema, o governo Zema, ele adora um Kinder Ovo. Aí ele sempre faz alguma coisa no dia que vira uma polvorosa na comissão. Hoje foi uma notícia boa, o concurso para os trabalhadores de educação, mas com uma surpresinha, não vou adentrar no assunto. Mas eu queria só dizer da importância desse debate. Eu acho que a gente precisa fortemente avançar no financiamento, na política para o setor cultural e com uma grande preocupação, que é um pouco que eu pude ouvir aqui do companheiro músico. Meu companheiro também é músico, viu? Então, eu entendo bem o que é viver na corda bamba, não é, gente? Mas eu acho que principalmente a gente precisa trabalhar e contribuir, esperamos com essa comissão, contribuir para que a gente possa democratizar. Além de ter financiamento, é preciso construir mecanismos e canais para uma maior democratização de acesso ao financiamento da cultura, sabendo que faz muita diferença na vida das pessoas. acho que esse relatório é para dizer investimento em cultura, investimento em cultura significa desenvolvimento, desenvolvimento econômico, um desenvolvimento sustentável e o que é melhor, gente, até para a nossa saúde mental, porque a arte, ela tem esse poder de nos dar essa alegria, da fruição, de tornar a gente mais potente na nossa humanidade. Então, agradecer muito a presença de todos, dizer que eu vou depois poder acompanhar pelo registro da TV Assembleia as diversas falas e, mais uma vez, me colocar à disposição para contribuir nessa agenda. E eu fiquei sabendo que aqui tem muita gente da moda, tem que dizer que eu não entendo de moda, mas eu adoro. Vamos fazer. Vamos fazer. Inclusive, já aprovamos o requerimento para a audiência pública para discutir o lugar da moda na cultura mineira. Não, fica demodê. Especialmente, porque é uma área que as mulheres têm uma presença importante. Então, é preciso, inclusive, quando eu falo de democratizar, é preciso de financiamento, porque as pessoas, às vezes, falam que tem que empreender, mas tem que ter financiamento. Era bom estar aqui o BNDES para dizer como é que as mulheres que atuam nesse setor podem ter acesso aos financiamentos públicos para bancar suas iniciativas e seus projetos. Muito bem. Vamos trazer o BNDES na audiência pública da moda, então. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia, e os requerimentos dela e um dos seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia, a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, às 9 horas, para debater o escopo de atuação do BNDES para o fomento da economia criativa e das políticas culturais e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Amanhã, às 9 horas, nós temos outra importante audiência, o Igor disse que só virá se o Cruzeiro perder hoje, então ele não vai vir na audiência de amanhã. Obrigado, gente. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.